Eu peguei lá esses rabiscos Esses mesmos rabiscos que eu tinha feito E levei pro meu professor, Azor, de flauta Professor, olha só Meus arranjos O professor olhou Italiano, filho de italiano Militar Pensa, né? A rigidez em pessoa, né? É, filho? O seu arranjo, é? E você estudou harmonia, filho? Não, professor E você estudou orquestração, filho? Não, professor E você estudou composição? Não, contraponto Não, querido, isso aqui não é um arranjo, né? Ele é Arranjador profissional Ou seja, ele é músico profissional O primeiro arranjador profissional A participar do podcast Do Dicas para Violinistas Nesse episódio, a gente fala sobre Como ele começou os estudos dele na flauta Depois, se profissionalizando No contrabaixo E também na profissão de arranjador Falamos também se o arranjador ganha bem Quanto ganha Como é a profissão do arranjador Falamos sobre qual exatamente é o trabalho Quem é que contata o arranjador É o artista É o maestro É o produtor Qual que é o processo De transcrição de uma peça De orquestração de uma peça Quando ele vai fazer o arranjo Falamos sobre os trabalhos grandes Já que ele já fez com famosos Como Jorge Mateus Gustavo Lima Ele contou várias histórias Engraçadas E deixou muitas dicas Então pega papel e caneta Porque esse episódio Tá recheado De ideias pra você anotar Esse é o podcast Do Dicas para Violinistas Contrabaixista E arranjador profissional Ele já fez arranjos Para Gustavo Lima Jorge Mateus Catinguelê Banda Angra E hoje já soma Mais de 800 CDs Brasil afora Aos 8 anos Começou a iniciação musical Com seu tio Manuel Gomes da Silva Mas não é o Manuel Da caneta azul E aos 10 anos Ingressou no curso De teoria E flauta transversal Do conservatório Heitor Villa-Lobos Com Azor Maçambani Que logo o aconselhou A fazer aulas particulares Devido ao seu empenho E motivação De maneira autodidata Se aplicou em aprender O contrabaixo elétrico E em 1993 Conseguiu sua carteira De músico profissional Da OMB Como contrabaixista Em 94 Teve o seu primeiro Arranjo orquestral Executado pela Filarmônica Jan Soren Uma orquestra Conduzida pelo maestro Gilberto Maçambani Já executando O que aprender Em seus estudos De harmonia E orquestração Desde então Vem se dedicando E se destacando Como contrabaixista E arranjador Ronaldo Cordas Que prazer ter você aqui Valeu Ricardo Obrigado pelo convite Será uma alegria Bater um papo com você hoje E eu que agradeço Cara A sua disposição De ter vindo até aqui E Ronaldo Cordas Mas o seu sobrenome Qual é Ronaldo? É Ronaldo de Oliveira Ronaldo de Oliveira É que na internet Todo mundo chama De Ronaldo Cordas Posta escreve Ronaldo Cordas Ronaldo Cordas É uma história Porque entre Dos trabalhos que eu fiz Um dos mais Proeminentes Foi do Renascer Praise Lá da Renascer Da igreja Renascer Com o apóstolo Estevão E a Sônia Hernandes E a Sônia A bispa Sônia Lá no Renascer Tinha o Ronaldo Gomes Que tocava teclado E eu Como ia todo ano Lá pra fazer Não era da Renascer Mas todo ano Participava da parte De orquestração Dos arranjos E na hora De chamar lá O Ronaldo Que é o Ronaldo Que é o menino das cordas Lá Aí vira o Ronaldo Cordas E aí Ninguém nunca mais Me chamou de Ronaldo de Oliveira Pronto Então adotei Falei Bom Tá bom Tem a ver Muita gente associa Violão Todo mundo acha Que eu toco Violão de sete cordas Por exemplo Entendi Porque é cordas É E aí ficou Adotei Achei ficou bonitinho Instrumento de cordas Só o contrabaixo mesmo Exato Eu comecei com flauta transversal Lá atrás Porque Assim Eu venho de ambiente religioso Da Assembleia de Deus Legal De infância Então na igreja O seu tio Esse Manuel Gomes Já era da Sim Da Assembleia Ele tocava lá Ele tocava trombone Trombone Quando eu era criança Quando eu era criança O tio tocava trombone E era uma igreja pequena Assim De bairro Em São Paulo Em São Paulo Lá perto de Interlagos Certo Nas proximidades de Interlagos Lá E era o tio O irmão Joel Que eu me lembro bem E o irmão Sebastião Então era um negócio meio assim Era um trombone Um trompete E um sax tenor Era o que tinha na igreja Vitaleira É Exatamente Era o que tinha Tocava do Inário Naquela época Ela não tinha Partitura avulsa Coisa pra fazer Então Antigamente não tinha Naquela época E tocava ali Já transpondo Quem subiu esse bemol Olha lá pra baixo Um tom acima Um tom lá baixo Até hoje é assim O Inário da Assembleia É Quem toca pelo Inário Ainda é Mas depois apareceu O transposto Pra saxofone Ah, entendi Mas bem depois Eu tava falando de Anos 80 Eu sou de 76 Então 80 81 por ali Que eu me lembro Da minha memória Que veio aparecer É Então eu vi a música ali Mas eu não me interessava Assim O meu tio até tentou A primeira vez Com 4, 5 anos Me ensinar Mas eu não Vamos dizer assim Que eu não Te ensinar o que? O trombone? Não, música Começar música Ah, tá Pentagrama Entendi, entendi Mas eu No primeiro momento Não foi 4, 5 anos Não tava interessado Nisso Eu queria brincar De pega-pega Escondo-esconde Entendi Só uma licencinha Então pra eu falar uma coisa Um recado pra você Que tá aqui Assistindo Ouvindo a gente No podcast Aqui do Dicas Pra Avelinistas Quem patrocina Esse podcast aqui É a nossa empresa Instituto Educação do Talento Tá bom? Se você tem uma empresa aí Que relacionada ao nosso ramo Que quer patrocinar O nosso podcast Manda uma mensagem Aí a gente conversa Mas por enquanto É só a nossa empresa Instituto Educação do Talento Que a gente tem Cursos presenciais E cursos online De violino Viola Violoncelo Piano Violão E também temos treinamento Pra professores de violino Dentro da nossa metodologia Pra você saber mais Basta você clicar nesse QR Code Que aparece aqui sempre na tela Ou na descrição aí do vídeo Sempre tem um link do WhatsApp Pra você chamar a gente Pra conversar Ok? Outro recadinho bem rápido É que você pode se tornar membro Do canal Dicas Pra Avelinistas Aqui embaixo do vídeo Dentro do YouTube Tem um botãozinho Assim aí embaixo Seja membro Você clica Tem um vídeo explicando mais Você pode ter acesso A centenas de vídeos Exclusivos Dentro desses vídeos São vídeos que estão gravados Os hinos da CCB Soprano e Contralto Violino Com introdução Vídeos exclusivos Também vídeos Do nosso curso de MSA Explicando de maneira Super facilitada Como trabalhar o MSA Você tem acesso A conteúdos exclusivos Assim Saiba mais Entrando aqui no nosso canal E sendo membro Assinante do canal E não se esqueça Deixa o seu like Aqui no vídeo E o seu comentário Você tá gostando Dos podcasts? Clica no like De um jeito de fortalecer O canal E a gente saber Que você tá gostando Então vamos lá Vamos continuar O nosso papo aqui Mas um dia Um sábado Eu tô lá assistindo O programa do Raul Gil Mas já com uns nove anos Oito, nove Assistindo o programa Do Raul Gil Aparece o Guilherme Arantes Tocando piano E eu que sempre Aquele garoto De ver música Mas correndo pela casa Nunca fui de parar Pra ouvir música Nesse dia Foi instantâneo Eu parei E vi o Guilherme Arantes Tocando piano Falei É isso aí Que legal É disso que estamos falando E aí fui lá Tio Aquele negócio lá De pentagrama Como é que é Eu quero a escola de música Não filho A aula de música Era só na quinta Era o sábado Então não Mas eu não vou aguentar Esperar até sábado Então tá aqui Pentagrama Clave do sol Letra Linha espaço Nunca mais parou Foi aí Até então Não tinha o instrumento E como é Em toda igreja Imagina Não sei como Que funciona Na CCB Mas A iniciação musical Começa com flauta doce O que é mais fácil De ter Sim Não custa Pra ver se a criança Tem algum lá E vai indo Optidão pra música Entendi E vai então Compreendo Uma flautinha doce De plástico mesmo E aí A apresentação Era no final do ano Era no culto De ano novo Ah entendi Então tem que tocar O hino do tato É meia noite Tinha tercinas E aquelas coisas É que já é pra ver Se tipo Na fogueira já Já é exato Exatamente E aí foi assim Eu comecei com flauta doce E depois eu vi O Altamir e o Carrilho Tocando flauta transversal O chorinho né Nossa legal Aí falei Não é flauta transversal Aí fomos lá Pro Pro Vila Lobos 1982 Não 82 o que? 82 é 6 88 87 88 Onde eu encontrei O professor Azor Lá No Conservatório Vila Lobos E aí Você escolheu a flauta Por causa de Ver o Altamir e o Carrilho Foi por isso Foi por isso Acho que era Na época Então Tinha vários instrumentos Nessa época Em 82 Eram só os três Que eu falei né O Bom Sebastião O Tio E o João João Lá em 88 Já era maior Então já tinha Galinos Tinha Uma turma já né Piano Mas Por conta do Otamir e do Carrilho Acho que foi uma coisa assim Vamos na flauta transversal E naquela época Era caro rapaz Era muito caro Eu lembro que Meu pai não tinha condições O Tio Fez um esforço De vender um Fusca Quer dizer Ele tava pra comprar um Fusca Deixou de comprar um Fusca Pra comprar a flauta Essa era Essa era A referência E investiu E fomos lá Pagar a mensalidade Lá no Vila Lobos Lá na Avenida do Estado Aí eu conheci o professor Azor E garoto assim Ó Estudo a lição 1 e 2 Eu estudava 3, 4 Alucinado Como sempre É Pois é Já ia Aí já repetia a sétima série Aquela coisa né Já recebe Já repete a oitava série Né Por causa de música Fica um negócio meio E você começou a flauta E já a teoria É isso Já no conservatório Fazia tudo junto Já tinha né De escalas Um pouco de Intervalos né Entendi Mas até então Era coisa assim Porque A escola precisa ter Um Uma certa Patamar né Não dá pra ir muito Os alunos Que são mais Interessados Assim Acaba virando O ajudante de professor né Sim Você entendeu aí O que é o quarto aumentado Então explica pra ela aí O que é o quarto aumentado Então vai É Tem dica Era muito bacana E aí você já De cara Você começou a curtir Essa parte De harmonia De teoria Naquela época Eu já ouvia né Os concertos E as coisas Relacionais As coisas mais orquestrais né Mas até então Era de audição Era uma coisa assim De apreciação Né Eu lembro que O tio O tio Manuel Que como você lembra O da caneta azul Tinha um disco De um grupo De um grupo chamado 101 cordas 101 strings E lá Tinha lá Sinfonia 40 né E não tinha partitura E eu tocava de ouvido Aí eu tentei Pôr na partitura Não me lembro Mas digo Tá tudo errado Mas Foi lá Você foi começando a tentar Pra poder Mas o ouvido E a memória Já tava ali Entendi Ou seja Não precisava mais De uma partitura Pra poder executar A partitura Auxiliava E mesmo Os hinos Do hinário Já tocava Na segunda Já não precisa mais Se é o soprano Que eu vou tocar O soprano Principalmente o soprano Super fácil né Contra o outro Ainda tinha que dar Uma lidinha Mas O soprano Você tinha um ouvido bom É Uma facilidade né Tirar de ouvido Essas coisas E aí tinha um rapaz Na igreja O Misael Que ele era De Recife E ele tinha Umas canções Que eram De um compositor De lá Que ele queria trazer Pros jovens Mas não tinha partitura E aí ele chamou O meu tio Pra fazer a partitura Pra partiturar Pra ele poder ensinar Pros jovens Ele tinha só a gravação Não Da memória Nem a gravação Tava ali Tocava acordeon Aí ele sabia tocar É Tocava a melodia assim Ele chamou o tio Pra ir lá Pra fazer Como se fosse Fazer o registro Daquelas melodias Não tinha nem a gravação E eu fui lá De alegre com o tio Né Aí O rapaz Canta Aí o tio escrevia Tercina Não tio Tercina não tio Aí já começa a ser Ousado né Corrigir o tio Não tio Sem coxinha Tá Não menino Tercina Aí o rapaz Percebeu Que eu tava muito curioso Ali Querendo me intrometer Na conversa Na segunda vez Ele já falou Ronaldo Deixa o Ronaldo Fazer E tal né Nem porque era certo Porque era errado Porque ele falou Não tem mais disponibilidade O tio trabalhava Era um garoto desocupado E o seu tio E o seu tio não era Música profissional Não Não Só ali né Ele tocava na igreja Só E aí o tio E nisso aí você tinha Quantos anos Ah já uns doze Doze anos Você já começou É Doze e três E já com isso aí É E a mesma coisa Eu não tenho essas Eu até preciso ir atrás Do Visael Pra ver se ele tem isso ainda Porque provavelmente Deve ter coisa errada lá Mas é esse ímpeto Sabe De querer Pra partitura Pra partiturar E fazer Você foi escrevendo a mão Né Essa época É sim Naquela época Não tinha software Nenhum Nada Caneta Lápis Pra poder apagar Primeiro Pra depois Passar a caneta em cima Então foi uma coisa Assim Muito natural Pra mim Foi um Sabe Esforço No sentido de Ó você tem que estudar Teoria Você precisa aprender A ler Tinha uma necessidade Ali que apareceu Você se interessou E daí foi E aí comecei a Transcrever Coisas de discos E não parei mais De todo o tipo Que eu podia E como todo garoto Aquilo que é mais Difícil é sempre O mais atraente E você já ganhou Uma grana ali Naquela hora Não Foi de alegria mesmo Pra ajudar o pessoal Da igreja É pra ajudar E aí começou Aí o que aconteceu Tinha um grupo lá De músicos Da igreja E tinha um grupo De jovens Mas eles não cantavam Não apresentavam Na dinâmica do culto Juntos Na dinâmica Normalmente era assim Cantavam Três ou quatro Hinos do Inário Depois os jovens Cantam uma coisa O coral Canta outra coisa É uma dinâmica Mais ou menos assim As três músicas É mais no sentido Congregacional As outras também Mas Acaba sendo um exercício Mais de reflexão Pra igreja A igreja A igreja ouve Enfim E aprende aquela canção E aí a dirigente Dos jovens Falou Ronaldo Você que fez a partitura Do Bisael Você não quer fazer Umas partituras Pro jovens Põe uns instrumentos Aqui pra acompanhar Eu falei Pode ser Mas de que músicos Aí naquela época Começaram a surgir Os primeiros discos Já tinha Na década de 80 Meu tio já tinha em casa Mas ali no final Dos anos 80, 90 Começou a bombardear De grupos Evangélicos Que registravam Isso em disco Canções e tal Um deles Muito famoso na época Era o Voz da Verdade Esse Voz da Verdade Se alastrou Pelas Assembleias de Deus Muito por conta Das suas canções E tal O povo gostava E eles queriam cantar No culto Aqueles hinos Que eram mais Contemporâneos Vamos dizer assim E tinha essa coisa No disco Tinha lá Metais Tinha cordas E aí Você não quer pegar Tentar passar Pra partitura Ouvir E naquela época Era disco Nossa Eu ouvi o disco Não tinha como Fazer Voltar Fazendo a fita cassete Beleza Só que a fita cassete É aquela Você tá fazendo Você ouve a primeira vez Você faz Na segunda vez Aí a primeira vez É lá É lá É lá Bemol agora Era um negócio assim Você não dava pra ter certeza Se eu tinha transcrito Da maneira correta E aí Nessa de pegar os discos E transcrever Eu vi lá Um nome lá Edielson Aureliano Arranjos de metais e cordas Falei rapaz Tem um cara que escreve Porque eu achava Que os caras Iam pra lá Pro estúdio E tocava lá Exbo Sei lá Assim né Tipo Combinavam Porque as vezes Na igreja tinha Os panampampam Que a gente fazia Fazia uns panampampam Ia rolando Era Mas era meio combinadinho Assim sabe Que os caras chamavam De arranjo Entendi Mas que não tava nada escrito Eu fazia ali na hora E combinava Na verdade Sobrava um espaço ali né Fazia um panampampam Entendi E aí eu falei Cara Tem esse negócio de arranjo O cara faz arranjo Que legal É isso aí Que eu vou fazer na vida Não sei como é que faz Aí Na época Eu peguei lá esses rabiscos Esses mesmos rabiscos Que eu tinha feito E levei pro meu professor Azul Não é de flauta Meu professor Olha só Meus arranjos Meus arranjos Olha os amigos Chegou todo Todo pimpão O professor olhou Italiano Filho de italiano Militar Pensa né A rigidez em pessoa né Colocou a crise assim Olhou lá Não é filho Seu arranjo é E você estudou harmonia filho Não professor E você estudou orquestração filho Não professor E você estudou Composição Contraponto Não querido Isso aqui não é um arranjo né Aí já dá aquela buchada Você pensou que você já tava sendo um arranjador É Vila Al Vila Lobos Mas daí ele também Mas aí Mas logo em seguida Viu a frase Que muda a vida né Mas você quer aprender Quero Então vamos começar com o livro de harmonia Vamos pra lá João Cep Era um livro que se estudava No conservatório De São Paulo né E ele Comprei Aí quem que compra O tio Tio Manuel Meu pai Gostava daquilo ali Mas não via muito futuro naquilo sabe Porque meu pai é metalúrgico Pensa Não tinha muita visão Deixa desse moleque se divertir Por enquanto aí Daqui a pouco Vamos pôr uma Uma solda na mão dele Se piorar Vai uma inchada mesmo E aí o tio não Foi lá Já comprou Então já começa a ler Já começa a ler Já começa a rabiscar Aí eu tinha Um violão em casa Que eu dedilhava Porque o instrumento O problema da harmonia É você ter um instrumento harmônico Você não tem piano Como que você vai estudar né Então tinha o violão Tinha o violão Eu acho que o violão vai dar certo Porque Tem as cordas Vamos começar aqui Se é Mi Se é Fá Vai meio pra dedução Então o acorde de Dó É Dó Mi Sol Ah que lindo Acorde Ah então esse Dó Vai pro trompete Dó Mi Não Mi tá muito agudo Então o clarinê Aí sabe Você foi Fale Tentando achar Porque até então Não tinha o livro de orquestração Pra saber como que distribui A harmonia né E eu sei que Eu peguei Logo em seguida Eu fui E peguei Uma música De um hinário Que não era da Assembleia Era um hinário Presbiteriano Um hino lindo Oração da noite Chamava Melodia simples Tudo em semínimo Mas bonito O professor falou pra mim Ó Escreve alguma coisa Pra nossa orquestra do Belém A orquestra do Belém Eu era da congregaçãozinha lá Pequena A igreja do meu professor Que era lá do Belém Era uma orquestrona Entendi E lá tinha Quatro trompas Mas falou Agora vou Dois fagotes Dois oboés Quatro trombones Tímpano Era um Falei Não Mas o que eu vou fazer O professor pediu Pra escrever um negócio Pra orquestra do Belém Ah vou pegar o hino Então o hino Falei Vou orquestrar Já tinha experimentado Umas coisinhas lá Porque o hino tinha só Soprano com tral Tenor e baixo É vamos distribuir isso aí Agora vou escrever cada parte Das cordas As piores hipóteses Violino toca Soprano Violino 1 e 2 Viola Tenor Tchelo toca Contrabaixo e dobra A mesma coisa Tudo beleza E toca Eu vou dar uma distribuída A primeira estrofe Põe pras cordas A segunda estrofe Eu vou pôr pros metais E depois eu vejo Como que eu faço isso aí Aí comprei Começou Um cadernão Aí fiz uma grade Dos instrumentos E fiz Entreguei pro professor E ali as partes Eu não sabia de nada Que partes Essa parte é do maestro E as partes Escavadas Puxa Tem que fazer É Aí você foi descrever Aí começa Os aprendizados Naquela época Não tinha software Nada Então a flauta é beleza Porque é a primeira O oboe Que eu tinha Era o segundo fácil Do clarinete pra baixo Porque era fácil De bolar De você copiar A parte de oboe No clarinete A parte de trompa E nessa época Você fazia na mão Fazia no lápis Tudo primeiro No lápis E depois você passava Assim É Bem depois Bem depois Começaram só lápis Porque aí vai Pro primeiro ensaio Nessa época Nessa época Já Eu já tava Na transição Da flauta Pro contrabaixo elétrico Eu já tava ali Tocando um pouco De baixo elétrico E flauta junto Só que na orquestra Não tinha Contrabaixo elétrico Só tinha contrabaixo acústico E como eu tinha Abandonado a flauta Já O Gilberto falou Então vai pro Contrabaixo acústico Porque tá próximo Daquilo que você Que você gosta Que você já tá ali E eu peguei E pô Tá bom Então nesse dia Do ensaio Eu chego lá Tava a minha partitura Na estante Aí a espinha Chegou até Daquela Falei Eita Vamos fazer hoje Já o arranjo Vamos ver Como que sai Aí você Eu tinha que tocar E ouvir o arranjo Eu não sabia Se eu tocava Ou se eu ouvia O resultado Mas numa dessa Eu ouvi o tropeço Falei Eita Erro de transposição Era um rapaz Sinatural Virou sinemol Mas era contrabaixo acústico Eu tocava contrabaixo acústico Ah acústico É Então eu tocando aqui E ouvindo a orquestra Executando Aí você De repente Escuta um trompete Tocando aterrada lá Aí você Aí você não sabe Se você que errou Se foi o cara que errou Aí depois você descobre Que foi você que errou Sim Porque era sinatural E você escreve sinemol Aí pega a partitura Leva pra casa Ó Dá Corrigida Tem que dar uma corrigida E o professor Viu O professor Azor Viu esse ensaio Ele tava nesse ensaio Só que depois Não sei o que aconteceu Por conta de Por conta de Agenda da orquestra Ele não voltou mais Nessa música E passado um tempo O professor faleceu Mas ele teve Ele teve né Pelo menos essa Vamos chamar assim Essa oportunidade De ver o fruto né Sim Sim De todo o trabalho De ele empenho E aí depois Nunca mais parei Aí a orquestra Sempre A Assembleia de Deus Sempre tem Vamos dizer assim Atividades né Natal Páscoa Aniversário Da igreja E aí você põe Faz um negocinho lá Uma coisa especial Pra gente apresentar Além dos inários Ou pega alguma coisa Do inário E dá uma né E nessa daí Você já tinha quantos anos Nessa daí Ah então Já com uns 15, 16 já né 15, 16 É Então já tava ali Já experimentando Ideias Então quando eu fui Pro estúdio Quando apareceu A primeira Primeira Trabalhada em estúdio Então já Vamos dizer que já tava Escolado Já tinha experimentado Já sabe o que dá certo O que não funciona Então foi mais prático Então eu cheguei no estúdio Já com as coisas Mais resolvidas Bacana E aí você foi pra Você foi contratado Por algum estúdio Era É que estúdio Descobri-la Como é que era É assim A mesma coisa É sempre Descobri o que você faz Né Tem um cantor Que quer Colocar Dois trompetes Lá na música dele Você escreve Escrevo Liga a música Que naquela época Vinha Fita cassete Vinha a base Já pronta Então eu não tinha Interferência No processo De composição Da música A música já vinha pronta Você só incluía Algumas linhas Então dá pra fazer Parapapá Opa Dá pra fazer um Parapapá aqui Né Então você vai colocando ali Na época na mão ainda Né Escrita E nisso você foi Você aprendeu também Piano Aí você vai Pela força Da coisa Aí aparece Nesse meio tempo Aparece coisa de casamento Pra fazer Vamos lá Me acompanha aí Vamos lá Me acompanha E mais na orelha Piano mais na orelha Do que na lê Duas claves É bancada Não dá não É bem difícil Entendi E como que é o processo De O processo De transcrição Ronaldo Você vai Começa pela melodia É Você Depois Os estudos Né De 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 Composição Eles vão sugerir Isso aí Né Eles pegam peças De piano Pequenas peças De piano Pra você orquestrar E a primeira coisa Que você tem que Que pensar É isso aí É um instrumento Solista Eu vou distribuir Essa melodia Pra outros instrumentos Então você Escreve a grade E isso Determina Não Isso aqui vai ser Pra trompete solo Vai Né Ou vou estabelecer Um clarinete solo Ou não Eu vou fazer Uma peça Vou distribuir Um pouco Essa melodia Distribuindo a melodia Você vem agora Completando Né A harmonia Os livros De Mais Que eu fui estudar Depois O primeiro Que eu peguei De orquestração É do Henri Mancini Do Pantera Cor-de-Rosa E ele dava Tessitura Né Mostrava Tessitura Combinação De naipes Misturar sax Com trompetes Mas só que Era muito jazístico Não era muito Não era muito Do universo Que a gente tinha Né Tinha cordas Mas O capítulo final Um pouco de cordas Mas ainda assim Era algo Era um negócio Muito pop Porque a gente fazia Não combinava Muito dissonante Eu naquela Naquela época O meu ouvido Era bem tonalzinho Assim Nossa Três de maior Menor De minuto Já começava Ficando O que é isso É estranho É estranhão Então era bem básico E os músicos Das igrejas Que executavam Também tinha isso Afinar a do maior Já era difícil Pó 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 E a mão Não, não, não Saiu Agora o primeiro acorde Saiu Os outros Oitocentos acordes Tocai no maior Sussa Né Vamos pra Mi bemol maior Vamos pra Si maior Nossa Aí começa Começam as dificuldades Então você vai escrever Outra coisa também A música em si maior Vamos facilitar isso aí Vamos pra dó Só um pouquinho Na pior das hipóteses Vamos pra si bemol Lembra que o cantor Tá alto em dó Então Vamos fazer em si bemol Só tem dois bemóis Então Não afeta Não facilita Então você Você tem que pensar Em várias logísticas Tem que conhecer Os instrumentos Então você tem que conhecer Tessitura Você tem que saber Se aquela melodia Fica boa Adequada pro instrumento Você começa a fazer Um monte de coisa Que não funciona Exato Exatamente Quando o cara Quando o cara vê O seu nome Ele já fala Nossa Esse cara aqui Pelo amor de Deus É por isso Que quando o professor Já bateu o olho Lá nas minhas partituras Deve ter visto isso Ele não me falou O que era Que estava errado É lógico Mas deduzo O que era isso Nossa Esse patrocinante aqui É agudo demais Muito grave Isso aqui pra trombone Nunca vai tocar isso aqui Jamais Intervalos Que pro violino Você vai fazer Um intervalo Que o cara vai no piano Fá fácil Sim Mas aqui Já é outra coisa É outra coisa Não vai funcionar Na própria visão No pentagrama O que ela faz Na nona Não sei o que eu tinha Não, pera aí Vai funcionar Vai tocar isso aí Então você Sem saber Você vai Vai errando Mas quando você Pega um livro E essa foi a vantagem Do professor Já ter começado Com o João Sep Porque A cultura do livro Quando a gente fala Autodidata Autodidata Não é aquela Autodidata A gente imagina Um cara que aprende Sozinho Então Não foi o meu caso Você foi pegando Os livros Ali Estudando E aí Depois que você Pega o livro Passado o tempo Que você já tenha Feito coisa Você fala Nossa Quantos erros Mas foi importante Ou podia facilitar Assim Não sofrer tanto Por aqui É porque Como o professor faleceu Eu perdi O meu mentor Então Mas ficou com os livros Os livros São todos os meus mentores Mas você não tem Como perguntar Porque o camarada Não está ali Por exemplo O Harmonia Do Schoenberg Eu li ele Quatro vezes Porque a primeira vez Que eu li Eu já achava Que conhecia Alguma coisa Passado os cem páginas Eu falei Meu Deus do céu Do que esse cara Está falando Já nem sei mais Já não é Não é aquilo lá Que eu li do Jonsep Porque o Jonsep Tinha pouco texto Era um negócio Mais prático Mais de De aplicação E o Schoenberg Não Você já pega assim Você faz Você vai achar As primeiras Pintagramas Lá nas páginas 100 Entendeu Por que esse cara Está falando tanto Lógico Ele está dando Para você Um universo Ele está Te mostrando Ele está abrindo Uma porta Que o Jonsep Não estava interessado No momento E aí daí Fui para outros livros O Stefan Kostka O Walter Piston Justamente para poder Ver que cada um Tem uma visão Sobre aquele assunto Não é que está Certo e errado Mas cada um Vai te dar Assim né Todos estamos Falando de elefante Todos estão Falando de elefante Mas um está Dando ênfase Na tromba Outro na orelha Então é muito bacana Quando você pega E aí Essa cultura Da leitura dos livros Me ajudou Mas como eu também Já estava praticando Não dava tempo A demanda Começou primeiro Do que o conhecimento O que não era O que não acontece As pessoas normalmente Vão aprender Uma matéria Depois vai pôr em prática Só que aí entra a coisa Eu conheço muitos amigos Depois Nessa vida Assim que a gente Encontra Que o cara sai Sai de uma faculdade Formada E tem essas dificuldades Por quê? Porque ele aprendeu Na teoria Mas nunca praticou Nunca escreveu Nenhum dueto Por exemplo Às vezes tem um irmão Em casa Que toca Podia testar Fazer Escreve dueto Você e seu irmão Lá começa a rabiscar Quando chegar na aula Você vai ter Um professor O que que tá errado Tô tocando lá em casa Tá com uma coisa Tá dando errado O que que é? É mais fácil Do que o cara Ficar esperando Sair de lado De um curso Formal De uma faculdade Pra depois Começar a fazer Alguma coisa Então Acho que essa Coisa precoce Que foi lá Essas tentativas Da transcrição E de rabiscar E começar a fazer E tá tudo Meio Mambembe Mas Quando pegou o livro Foi fácil de Eu compreender Onde eu tava errando Você já tava Você já tinha Ah Tô fazendo aquilo É aquilo É aqui que eu tô Groselhando Do que você vê a regra Mas você não sabe Como que ela funciona Exato E aí Hoje em dia Pra fazer uma transcrição É mais simples Já existe algum software Você pega um áudio Lá Joga Ele já te dá Alguma coisa Pra você partir Como que é? Não Ainda Ainda exige Do camarada Um conhecimento De orquestração E harmonia Mínimo Mesmo que ele queira Só copiar E orquestrar O que dá Agora vantagem É assim Você faz a primeira estrofe Aí você copia As quatro estrofes Entendi Já facilita Só copia Já facilita E cava as partes também É É Maravilha E outra Você escreve tudo em dó Então a trompa e fá Você não tem que transpor Nem o trompete E se bemol Transpor Escrever transposto Na grade Que era essa outra Falo pra você Nessa época Eu tava muito bem Escrever um tom assim Mas pra mim não é fácil Mas trompa Você faz assim Fá Entendeu? Tem que fazer uma quantia Porque eu tava muito habituado A escrever já na classe de fá Escrever quatro acima Três abaixo Depois você pega O Encore Que foi o meu primeiro software Ele não fazia isso Então você tinha que fazer Na conta da cabeça mesmo Depois que você fazia Aí você transpô Mas o Sibeli Você põe em dó Já na parte Já tá Já tá lá Você põe em qual instrumento é Ele já acerta Ele já tá lá Quando você abrir a parte Ele já escreveu certo Aí depois você Transporta a grade Ou não Dependendo Se você quiser ler Tudo ainda pra facilitar Mas você pode Você transpõe ou não Faz duas partes Uma transposta Uma não transposta Pra você ensaiar Então O software Eles ajudaram Nesse sentido Da mecânica Do negócio Mas a prática Ainda é O camarada Precisa saber Revisar O software Por exemplo O Sibelius Ele dá Tessitura Quando tá muito agudo Ou muito grave Fica vermelho Então você fala Ih rapaz Tá aqui Ele já vai te avisando E naquela época Você escrevia na mão ali E você que tinha que Saber Você tinha que ter um piano ali Pra fazer alguma coisa É, tá nessa região aqui Isso Pra você entender, né É Agora hoje você dá um playzinho ali Ele já toca Você já opa Mas é engraçado Que essa fase Essa fase aí De escrever no papel Rapaz Me facilitou tanto Tem uns amigos que falam assim Nossa, você usa hoje o piano Pra compor? Não Nem pra compor De fazer nada Precisa me dar um papel Caneta E de tanto exercitar isso Já sai aqui Eu faço um arranjo Ah, nossa Como você é bom Não Foi prática Não nasceu do dia pra noite Foram anos Escrevendo Dez anos Sentindo ali na pele Todo dia Aí põe pra tocar Sabe que dá certo Dá certo Vai dar certo Uma coisa mais elaborada Uma ideia mais Às vezes você testa um pouco Mas ainda assim Eu tenho Eu ia mandar pra vocês Estavam falando de composição Outro dia Eu ia te mandar uma composição Que eu fiz Era toda no caderno Só fui pro Sibélio Pra passar ali Foi um autoteste Caramba Deixa eu ver como é que tá Essa minha percepção Que grupo que era É Não, eu fiz pra mim Composição minha Composição minha Mas a formação era o que? É Orquestra Sinfônica Orquestra Sinfônica É Então eu fui lá Fiz um Um rascunho Foi aquela que você me mandou Eu mandei pra você Que eu escutei Será que era esse nome? Agora eu não lembro Eu não lembro É se eu mandasse pra você Eu até pensei em mandar pra Mas você mandou uma pra mim Que eu escutei Eu falei Caramba Como que sai isso daqui Cara Não é possível Porque a composição Já é outra área Porque é ímpeto É uma coisa criativa Porque você trabalhar Com a composição pronta Com a música do Inário Você sabe que tem a parte A A parte B Ela já tem uma guia A gente colocando aqui A harmonia também Tá meio intrínseco Da melodia Primeiro grau Quinto grau Primeiro grau Quinto grau Quarto grau Você sabe pra onde vai A harmonia No nosso caso Do arranjador Qual que é a brincadeira É você tentar achar Um outro caminho Ah ele foi pra esse acorde Deixa eu ver se Se eu substituir esse acorde Por esse acorde Vai experimentando Mantendo a melodia Porque a congregação Conhece A congregação A igreja Os membros Conhecem aquela melodia Tá errado No nosso caso Lá da Assembleia É o 200 Tem até Alguns arranjadores Que até a gente faz Viram uma brincadeira Assim que eles Criam introduções Muito diferentes Dos hinos Eu acostumei Porque lá no Belém O Gilberto fazia assim Lá no Belém Não tinha arranjo Tinha alguns arranjos Mas a maioria Os dominicais Que era Não dá conta De você escrever Três, quatro arranjos Pro final de semana É muito puxado Então um ou outro Que vinha especial Pra eventos especiais Então o cotidiano Era o inário Então como ele fazia A introdução Pega os quatro Últimos compassos finais A igreja sabe Que é o 200 Pronto Já sai cantando Sai cantando de boa Os caras Quando começaram Alguns arranjadores Quando começaram a fazer Começaram a fazer Aí o irmãozinho Fica assim Não, acho que eu Abri errado E aí a gente fala Depois do tempo A gente entende É um ímpeto criativo Ele quer fazer Ele quer fazer Uma abertura Mas ele não põe Nenhum elemento Reconhecível Eu lembro de um Descindo 200 mesmo Que eu tinha Um arranjo russo Ele fazia Ele é modulando Mas é a melodia Então você sabe Que é a música Lindo Então minha escola De arranjo Passou por essa Por essa escola De apresentar Pra congregação Porque como Até chegar no estúdio Era outra É uma coisa A minha Minha formação Básica É a igreja Então Eu sempre trabalhei Na questão Assim Eu vou mexer No hino Mas eu não vou Destruir O hino Entendi Eu vou Enriquecer Eu vou dar Um Falar melhorado É até arrogante Falar isso Mas eu vou trazer Aqui algum frescor Alguma Sabe Algum Uma corzinha Diferente Uma corde Uma textura Que eu vou fazer Tal instrumento Com tal instrumentação Porque as vezes Os naipes São bonitos Mas talvez Aqui uma flauta Um cello E um fagote Para esse trecho Talvez ele combine Mais com a letra Eu sempre fui preocupado Com letra Né? Na nossa versão É Quão bondoso Amigo é Cristo Quão bondoso Amigo é Cristo Hoje está falando De fidelidade Então não é assim Sai escrevendo A esbo Ah aprendi Um negócio Lá no livro Do Schoenberg Vou colocar aqui Não Vou fazer aqui agora Não, não, não Pera lá Esse é o contexto Donde eu estou aqui Eu preciso Respeitar Essa música está aqui Na igreja Antes de mim Sim Não posso chegar aqui Agora Agora Deixa eu mostrar Como é que é Não Não E as vezes Acontece isso Que você pega Umas coisas para tocar Você fala Não cara Mas isso aqui Não tem nada a ver O cara só quis mostrar Que ele sabia Fazer um negócio Ele estudou Aprendeu lá Na faculdade Nossa Deixa eu colocar isso aqui Nossa É terrível Quem toca sofre É Aprendeu o negócio Do Tom Jobim Vou pôr aqui Não, pera lá Pode ser que dê certo Mas pode ser que não Ou não Mas eu gosto de blues Não Blues Sério Blues Uma música Que é tonal Acho que não vai dar muito certo Isso aí Que você está querendo Os meus alunos Quando eu venho fazer A primeira parte Os primeiros meses É só desconstruindo Isso aí Não Pera aí Para quem que você vai O que são seus músicos Primeira pergunta Quem que vai executar É a irmã Francisca Porque a irmã Francisca Ela toca o violino dela Ela vai ali Muito, muito Ela fez aula Com algum irmãozinho ali Ela pega o violino Ela afina Ela coloca o arco E pau Sai tocando O irmão José Lá do sax também Ele põe a boquinha E pá Isso Um ou outro Que é um pouco mais Aplicado Que foi para o conservatório Que tem um instrutor Que põe você Para fazer a coisa ali Isso foi na Assembleia de Deus Que eu sei que a CCB Graças a Deus Ela tem um pouco mais De excelência Nesse sentido É uma coisa Que nós sempre buscamos Como exemplo Se nunca nenhum assembleano Disse isso para você Saiba Que a gente sabe Que a CCB É um pouco mais organizada Nesse sentido Mas a assembleia Ter disponibilidade da pessoa Põe a pessoa para fazer Você não Não fica muito esperando ali Se ela vai para um conservatório Ótimo Que bom O irmão fulano Vai fazer um conservatório Mas se não for Não vai ser por isso Que ele não vai participar Não vai participar Exato Mas isso te limita Então o camarada Ele quer fazer o negócio Diferente Porque a arma Está fácil ali Não tem como errar Se toca o contralto direitinho Toca o tenor direitinho Vai dar certo A igreja vai reconhecer A sua função Eclesiástica Ali vai estar Tudo certo Beleza Mas quer fazer um negócio Diferente Beleza Então tem esses cuidados Então eu tive sorte Então De ter Porque o Professor Azor Não era só professor Ele era pastor E o Gilberto também Então assim Eu tive Músicos Professores Pastores Então Estava atrelado Tudo Estava atrelado Entendi Ali a questão Da Da liturgia Com O estudo Da música Então se isso Daí não está Bem equilibrado Acontece Aparece Uns francos Que tem aí Não é Uma vez Eu tive Uma empresa De tocar em casamento E aí Eu Tinha um cara Que falei pra ele Bicho Bicho Você faz uns arranjos E tal Estava precisando Composição Falei assim Legal Falei Cara Precisei Precisava Um arranjo Então Quando eu precisar Você consegue Fazer pra mim Não consigo Pode deixar Falei Então beleza Eu vou Quando a noiva Pedir Eu já te falo Você faz E já falo A formação Que vai ser Você já faz Pra aquilo E deixa aí Qualquer coisa Se precisar de uma outra Você dá uma ajeitada Não Tá bom E cara Do céu Mas ele inventava Bicho E eu falei Cara Mas não pode Ser um negócio Que eu vou ter que estudar Porque eu não sei O músico Que vai aparecer Lá no dia Pois é O pessoal Geralmente Não vai ensaiar Tem que ter a linha Melódica Uma segunda vozinha Aqui Não pode Que ele inventar E ele passava A melodia De um pro outro Falei Não Bota a melodia Sempre no violino Escreve aqui Pro piano Ir acompanhando Porque eu garanto Violino sempre É E a minha mulher Tá no piano Pronto O que vier depois Cara Eu não sei direito Se o cara Né Às vezes dá uma dor de barriga No cara Que é o O ponta firme Tem que pôr um cara Meio Pé de chinelo Ali Não vai tocar Não posso correr Esse risco E casamento É assim Dá pra você querer Fazer uma composição E outra A pessoa A pessoa tá te pagando Pra você tocar A música X No cantor X Isso Ele quer reconhecer Ele não tá ligando Se tá Sabe Se tem escalas É Podia ser diferente Podia Mas não vai ser Não vai É O cara que é o Titanic Parará Tirará Exato É isso aí É o James Horne lá O BD Se você conseguir Se você conseguir fazer Um contraponto Que enriqueça Se não Não faz nada É Não faz É melhor não fazer É minha escola É essa Sabe Sim Ótimo Se você acrescenta Se você põe Se agrega Isso Se não agregar Já deleta a ideia De princípio E não se preocupar Com o que você sabe É lógico Não se preocupar Quem é que tá fazendo isso É Quem tá tocando Então a igreja Me deu essa escola Legal Sabe Muito Muito Porque E é engraçado Até hoje Eu encontro pessoas Às vezes Me chamam Pra ir palestrar Nas igrejas E falar sobre música Sobre liturgia Sobre essas coisas Bacana E volte mesmo Vou pra uma igreja Onde a pessoa Me encontra Ela falou Você é o Ronaldo de Oliveira Porque aí lá Da partitura É o Ronaldo de Oliveira É o Ronaldo de Oliveira Nossa Aquele seu arranjo Não é tão bonito Aí você vai pegar o arranjo Não tem nada De excepcional Tem uma orquestração Tem ali Tem alguma ideia Que não é do original Mas sempre nessa Nessa proposta Sabe De contribuir Com aquela música Que já é linda Sozinha Deixar ela bonita Também naquele grupo Com aquelas pessoas Com aquelas pessoas Vai fazer o parampampam O parampampam Ajuda Ajuda Enriquece Fortalece Uma ideia Justifica Por exemplo Eu sou muito Volto sempre pra letra Sabe Eu sou muito Encarnado com a mensagem Porque Falando em Canção Hino A gente fala Hino Que é uma forma Da gente Elevar a música Pra dizer que não é uma canção É uma canção De nível espiritual Elevado Mas é uma canção E ali o importante É a mensagem É o que está se dizendo Então se está Por exemplo Senhor Estou aflito Poxa Eu estou falando com Deus Estou dizendo pra Deus Que estou aflito Então talvez Um determinado acorde Consiga expressar Essa aflição De um modo Mais contundente Do que o que estava No original Mas também Eu não posso Senhor Eu estou Vou me matar Não 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 é isso Sabe Porque às vezes Você quer Deixar tão aflito Que você Deixa o cara Deixa triste Senhor Estou aflito Não Não estou nesse nível Sabe Não é isso Que o autor Você pode até falar Numa outra música Que você quer dar um tiro Na cabeça Mas nessa aqui Não é o caso O autor Não quis Então eu falo Para os camaradas Que vão começar A escrever Leoteço primeiro Antes da melodia Antes da melodia Vai no texto É referência bíblica Não é referência bíblica É uma alusão Ao texto bíblico É só É um salmo É uma adoração Ele está falando De adoração Ele está falando De gratidão Por exemplo Eu sempre achei lá Então Do nosso idário Que eu acho que De vocês A letra é diferente Mas eu acho que A melodia você conhece O nosso é Quando cego Andei perdido Ninguém longe 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 Do meu salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue E meteu O prazo Salvado Tão pobre O pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Eu acho Foi na cruz Foi na cruz É um texto reflexivo E lá a gente cantava No andamento Pão 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 A chave Isso muito alegre Eu sempre achei Não Não penso isso Jesus crucificado lá Por mais que eu esteja aqui Fazendo uma reflexão De que Aquele ato De tristeza Me trouxe a alegria Da salvação Por mais que eu esteja Fazendo nessa Com essa referência Eu acho que eu posso Quando eu falar Foi na cruz Eu posso ser mais lento Mais Mais Reflexivo Mais pra dentro Lá na frente Quando eu falar Que a letra Vai pro outro Que é a mesma melodia Mas que a letra Vai falar de alegria Aí eu Donda Acelero um pouquinho E faço ele um pouco Mais pra frente Mais alegre Então tudo isso Sempre foi pra mim natural Então quando chegou No estúdio Pra fazer arranjos Os cantores Nossa como ficou bom Por que? Porque o vô viu A letra da música Do cara primeiro Entendi Ele tá falando de romance Ele tá falando Que ele tá sofrendo Por amor Então vamos sofrer Eu até brinco Com os caras Capricha ela feliz Você vai chorar Vou deixar Se você não chorar Você não me paga Ronaldo Então você Por exemplo Eu falo muito disso Pro pessoal na internet Sobre ser músico profissional Correto Então você é um músico profissional E trabalha numa área Com arranjos Como arranjador Como contrabaixista também Mas hoje a sua atividade principal É arranjador É arranjo É arranjo E aí você vive disso daí Vivo E como que Há quantos anos? 96 É por aí Já comecei a receber Meus primeiros Já quase 30 anos Primeiras encomendas É Primeiras encomendas Começou com a igreja Né Ah poxa Descobri o que você faz É Eu fazia algumas coisas Pra igrejas da redondeza Né Onde eu morava Porque vai descobrindo Né Fiz a partida Pro Misael Aí o outro Dentro da própria igreja A Zezé Falou Vem fazer Tá assim né Aí o outro da outra igreja Falou Ah rapaz Naquele aniversário Da igreja Vocês tocaram um negócio Diferente lá O que que é aquilo lá Ah Eu escrevi Ah você tem a partura Você dá Não Não começa nem Nem vem dia Sim Você dava né Não tinha uma visão É Capaz E outro é um mês Você começar também né É Ficar conhecido Exato Mas chegou um tempo Que a demanda Começou a ter demanda mesmo Então eu vou precisar Né E você começou a ganhar dinheiro Quando com isso Ó O Gilberto primeiro Me levou pra trabalhar Vendendo instrumentos Porque eu né Eu sabia que fazia um negocinho Assim ou outro Mas não tinha tal Me dava um dinheirinho lá Pra escrever pro Belém Pra orquestra do Belém Mas era um Era uma coisa assim Pra Uma ajuda Entendi Né E eu contrapartida Fazia algumas coisas lá Aí me levou pra trabalhar lá E lá na loja Começou até Muita demanda Porque as pessoas Iam comprar instrumento E fala Bom rapaz Eu tô lá Tô aqui comprando Dois trombones Tô formando uma orquestra Mas não tem patitura Eu falei Opa Olha eu aqui Aí vinha a encomenda De né Cantata de Natal Aí começou Legal Aí entra um dinheirinho Até uma hora Que eu cheguei Falei pro Gilberto Falei Gilberto Muito obrigado Pela oportunidade De trabalhar com você Aqui na loja Foi uma apresentação Ótima Mas acho que se eu ficar em casa Fizer tantos arranjos Por mês Eu acho que Vai virar Queridão Vai lá Sempre me deu força Querido Paizão pra mim aliás E aí foi Começou a ter demanda E como que você Como que aí você cobra isso Essa formação do preço Você Pensa por horas Pelo tamanho do grupo Que você vai fazer Houve um tempo Houve um tempo Que a gente pegava lá A base Que tem No site da OMB Que fala lá Por compasso Mas se você for por ali Rapaz Você chega num valor Que as igrejas Não conseguem te pagar Não tem Porque o que acontece No geral No caso Das igrejas Que te pedem Coisas de encomenda Que é um Negócio difícil O maestro O regente lá Quer Essa novidade Ele quer Essa música Com arranjo Os dirigentes Da igreja Tem oferta Que fica ali Para os gastos Da igreja Mas esse Não é um gasto Que está Na contabilidade Da igreja Na contabilidade Da igreja Está lá Luz Etc Etc Então É um dinheiro Que vai tirar De onde Para pagar Então normalmente Uma é O regente Paga do bolso E normalmente É um camarada Que tem o trabalho Dele lá Então Os que tem Um salário Mais Abastado Acabam conseguindo Pagar melhor E comprar mais Arranjos Outros Fazem uma vaquinha Lá Cada um Dá um Vaquinha Palavra ruim Uma oferta Faz ali Levanta ali O pessoal Dá 10 reais Faz um caixa E aquele caixa Vamos pagar O irmão lá E esse é o pessoal Da igreja É o teu maior público Hoje Não Começou lá Começou aí Começou lá Porque você veio Dali né É Começou ali Quando eu fui Para estúdio Começou a melhorar Um pouco Porque aí Primeiro que já começou Diferenciar a questão Do irmão Porque Essa é uma coisa Difícil Para mim Até hoje Porque Como eu trabalhava Eu vim de igreja Pequena Sou de periferia Então eu sei Que é difícil Para o rapaz Porque o meu tio Manuel Além de ter Deixado de comprar O carro lá Fusquinha para mim Comprar Ele comprou Piano Para a igreja Comprou Clarilete Do bolso E a casinha dele lá Não saia Não conseguia Fazer o outro cômodo Né Eu sei que Deus Abençoou Foi uma bênção Não se questiona Esse tipo de coisa Porém eu sei Eu sei Da onde tu as coisas E vi Muitas igrejas Grandes Com grandes orquestras Com líderes Né Que acha aquilo bonito Mas não quer investir Né Ou né Chega por mais Ou irmão O irmão pode comprar Compra Né Então quer dizer E aí Acabou que eu fazia Um preço que eu falava Bom Dá para pagar minhas contas Eu não conseguia enxergar Uma coisa mais profissional Né Quando eu fui para estúdio Já eliminou primeiro Essa questão da irmandade Que é se eu estou sendo contratado Por um cara Para fazer um disco X Então já A palavra irmão Já quebra um pouco Sim, sim Diferente Né Porque o cara falou Ô Ronaldo Quanto você cobra Pelo seu arranjo Opa Então agora Agora parece que é trabalho mesmo Né Vamos dizer assim Agora profissionalizou a coisa Né Porque É Eu vou poder dar um valor E o cara Você pode pagar Pode Não pode Não pode Então aí começou a ficar melhor Mas ainda assim Não é o valor da tabela Entendi Da UMB Hoje a tabela Hoje a tabela é o que A tabela seria o que A tabela A tabela está lá Ele te dá valor de compasso Ele te dá valor de instrumentação Né O tamanho da instrumentação Eu nem faz tempo Eu não vou lá Que eu nem sei Quando tu está lá Mas é impraticável Você não consegue Não consegue Com o valor de lá Não Não dá Nem com Artista Tem Tem caras que conseguem Né Tem 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 Às vezes Tem Tem trabalhos que a gente consegue Com um valor lá Que aproximado E aí dá Né Para o Gustavo Lima Por exemplo Porque quando é projeto Né É Tem que seguir Não tem É Não tem essas regras Deveria Ah deveria Mas não Não vai Nem sempre Aí você vai contar muito Com quem está lá Fazendo a coisa Se camarada É de ordem Por exemplo Gustavo Lima Pagaram bem Jorge Mateus Pagou bem Fiz agora o Angra Pagou bem Então assim É Vai muito do Do tipo do projeto Né No meio gospel É um pouco complicado Porque normalmente Os cantores Que fazem por fora Aí entra nessa questão Quando é Quando é do meio cristão Eu aprendi Logo de cara Já que eu fui ali Fiz um disco pro Angra E cobrei X O irmãozinho aqui Eu não vou cobrar X Mas também não vou cobrar Muito pouco Também não Porque aí o cara Tem que entender É o trabalho Senão daqui a pouco Chega um outro trampo Porque eu não posso pegar E perco Você está entendendo Então assim Você precisa estabelecer Um certo padrão De preço Um valor Que você Claro Ah Poxa Aqui Ele vai ter que vender Um carro pra pagar Já aconteceu isso Poxa Vou ter que vender Pô querido Não é Porque entra assim Ah Deus mandou fazer o CD Falei Bom Desculpa Não estou sabendo Entendeu Não estava nesse dia Estou fazendo um CD Pela fé Que bom Pela sua fé Então Deus vai te dar fé E você vai conseguir O dinheiro pra fazer Porque vai ser fácil Você contar com a minha fé Né Então houve momentos Aí sim Durante esse percurso Dos 30 anos Aí trabalhando Nesse mercado Assim Que você precisa Diferenciar Você está conversando Com o Ronaldo Músico Não com o Ronaldo Irmão É O Ronaldo Irmão É outra De outra ordem É pra outra São outras coisas E foi Foi difícil Mas foi importante Porque hoje As pessoas melhoraram Bastante Amigos que vieram Depois Né Já pegou Esse 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 terreno Mais limpo Entendi Nós carpinamos Esse terreno Aí Porque era difícil Poxa Mas é um CD Pra Deus Não Não Mas é um trabalho Né Não Assim Não Assim Porque se a gente Entrar nessa 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 seara Aí De que tudo É pra Deus Complica Né Porque aí o padeiro Vai fazer o pão Né Como é que faz Né Então você tem que Tratar Pode confundir as coisas Exatamente É o meu pão Se ali de repente Acontecer Alguma coisa Ó Cara Eu ia fazer assim Mas agora Eu vou fazer Assim Pra ajudar vocês Também Pronto É aí que estão os caminhos Sou eu que decido É lógico Né Porque esse é o seu trabalho Histórias de bastidores Já nunca Seu Do camarada Chegar Né E falar assim É Ó O fulano vai Vai fazer um CD Você conhece o fulano? Conheço Ô Eu indiquei você pra ele Falei que seu preço é tanto Você fala Não Amiguinho Não Você deu o preço Você tá dando o meu preço Sério E na época Eu conhecia o artista E aí eu já Já cortei o telefone Eu fui do artista Foi meu amigo Tá fazendo trabalho Tô Mas o fulano Seu produtor Aí me ligou E não Não é assim Que a banda toca Falei Eu poderia ter feito Até de graça Pra você Porque eu gosto Do seu trabalho Poderia ser parceiro seu Mas não é assim Mas com esse camarada Assim né Nesses termos Não dá não Geralmente Quem te contrata Os produtores Os produtores Eles conhecem Os arranjadores Tem muito arranjador Ou não Como é que é No Brasil Tem bastante Tem bastante Tem um bocado de gente E normalmente Vai mais pela afinidade Por exemplo Eu fiz Jorge Matheus Com o Dudu Borges O doutor Dudu Borges O Dudu me chamou Por quê? Porque ele Passou pela Renascer E me encontrou Na Renascer Uma época lá Então Mas até então Ele não era o Dudu Borges Ainda O famoso Produtor de sertanejos E tal né Depois que ele estourou Com a turma E tal né E aí ele lembrou de mim Legal Me chamou pra fazer Ô Ronaldo Vamos fazer Vamos Aí fomos gravar na Argentina Foi bem bacana O cantor lá ele Nem sempre é ele né Às vezes já é um outro cara Que faz a música Pega um violão Canta Faz E aí ele manda essa base Pra você E fala assim Eu queria que tivesse cordas aqui É É uma resolução Como que é o processo Pra mim Chega Uma resolução Entre o produtor E os cantores né Então Tonalidade Que já tá estabelecido Por causa do cantor E tal Andamento né Mas já chega pra você Uma gravação Já pronto É já chega De voz e piano Voz e violão É Vem a voz guia Que o cara vai fazer no final Depois pra valer Vem uma voz guia E a instrumentação já é Eu aprendi Durante esse tempo também A pedir pro camarada Me mandar coisas já Em vias de finalização Porque as vezes o cara Manda um negócio Muito embrionário Só um voz e violão Cara eu vou escrever Uma coisa Se essa base Chega pra mim depois Com baixo, bateria, back Aí vira outra coisa Vira outra coisa Então Me manda no final Me deixa por um Nessa cadeia Vai fazendo Vai fazendo Quando finalizar O baixo tá valendo A batera tá valendo O piano é esse mesmo O violão é isso aí Aquele solo Ali no meio O solo é da guitarra Já aconteceu muito Essas historinhas De bastidores Já aconteceu muito De chegar O negócio pra mim É fita cassete É pra fita cassete Vou ver a música Tá lá no meio No começo não tem nada Como é a introdução Começa o cantor Com a voz guia Chega lá no meio Aparece outro buraco E no final Deduzo Bom Som pras cordas né Vamos brincar Vamos Faz um intro Faz um intermeso E faz um final Chega no dia da gravação Vamos lá Turma do Anamis Põe fone Clique Vamos lá gravar 1, 2, 6, 7 É Aparece um sax Ela se fala Que isso Ninguém falou que tinha De onde apareceu Esse sax aqui No meu Não tinha esse sax Não Nós gravamos ontem À noite Alguém apareceu Falou Não Fica legal isso aqui Vamos pô É vamos fazer Falei pô Agora Porque A minha ideia De cordas Ela é De primeiro plano Ela é solista Deixa eu repensar Vai lá na hora Corta o negócio aqui Faz um negócio E vira outra coisa E funciona E faz na hora Faz na hora Com todo mundo lá no estúdio Pra gravar É Espera lá Tá vamos resolver Passado uma vez Isso Você já aprende Cara A fita que você mandou Pra mim aqui Tem o espaço De intro De intermeso É das cordas Esse aqui Ou dos metais Não não Vai ter uma guitarra Então manda Depois A versão Com essa guitarra aí Eu preciso saber Que o cara vai tocar aí E pra você chega A grade Ou chega a gravação Só gravação Só gravação Gravação No máximo uma cifra E quando esses artistas Eles criam Essas músicas Quem é que faz Eles Alguém escreveu já Ou tipo assim Sentaram ali Não vamos fazer Não vou fazer isso Não vou fazer aquilo E os caras gravam E inventam ali na hora Ah Ou tem alguém Que compôs pra eles Esse primeiro processo Da composição É muito variado Tem caras Que tem os compositores Que mandam Tem um grupo De compositores Que a música Chega no estúdio De forma De forma bem Bem Primária Que é do máximo Violão e voz Tem uns que nem faz violão Faz só melodia E a letra Aí os caras vão sentar Vou descobrir Os acordes lá Mas isso é um processo Do qual eu não Você não participa É, não participa Eu participo Só quando eu sou produtor Quando eu produzo Sim Aí você tá Pensando num processo Assim Em que eu participo Aí você tá com o cantor Do repertório Legal O que você quer gravar O que você vai gravar Ah, quero gravar um CD De, por exemplo Tem um amigo meu Um cantor De Faz Boleros O Alexandre Ares Eu produzi um disco dele E a gente sentou Pra conversar Sobre isso aí Primeira conversa É isso O que você vai gravar É isso Porque ele já tinha feito Disco com cordas Maravilhosas Tal, né Mas esse CD Eu ia fazer um CD mais pop Sem cordas Ah, então tá bom Primeiro critério Não vai ter cordas Beleza Pra mim tá ótimo Porque dessa vez Eu vou ganhar como baixista Então pra mim Não muda nada Não tem cordas E você faz baixo elétrico E acústico ou não? Eu faço mais baixo elétrico Baixo elétrico Eu chamo meus amigos Tiago Alves O Cid Neveira Tem uma turma melhor Eu já falo Não, vixi Nem vou Porque vai refazer Eu vou fazer Pro cara refazer Então eu já chamo o cara Mas baixo elétrico Eu garanto Segura as pontas Piano Violão também Coisas que eu faço Guitarra solo Não, mas umas basezinhas Eu também faço Mas aí estão Dando esse exemplo Então você entra Conversa Aí vai discutir tom Ó, esse tom Ah, vai subir Meio tom no final Você aguenta? Então não é melhor Começar meio tom abaixo Já? Porque você vai subir Meio tom Então você discute Todas essas coisas aí A estrutura da música Andamento Ah, vai repetir Mais uma vez O refrão Bastidores Um desses trabalhos Que vem lá Eu fiz o cassete Tá, beleza Tô lá Aí começa a trabalhar Na música Beleza Aí o motoboy Chega com outra Com outra Outro Outra fita Outra fita Tá bom Deve ser a música 2, né? Aí põe pra ouvir É a mesma música Ué O que mudou? Aí vai ouvir Ah, rapaz Olha O Aleluia Tinha um Aleluia Lá no meio Era 4 vezes Agora é 16 Falei, nossa Tá bom Eu tinha pensado Uma ideia pra 4 Compasso Agora eu vou ter que Expandir essa ideia Pra 16 Copio Faço Faço uma transição O que que eu faço? Aí, beleza Aí chega outra fita Ô, legal Música 3 Deve ser a música 3 Não, é a mesma música Não é possível Ah, então Sabe os 8 Era 4 Virou 16 Aleluia Os 16 Os outros 8 Muda meio o tom Nossa E eu falo Aí eu Dentro dessas aí Que você fala Cara, só me manda Quando Só me manda Quando tiver pronto Enquanto você estiver Nesse processo De composição É isso aí É criativo É processo criativo Não, não, não Pera aí Eu sempre que eu componho Eu sei como que é isso aí De você fazer uma coisa E daqui a 2 minutos Você tem outra ideia Então quando você vai mandar Então quando você vai mandar Para um arranjador Você já tem que mandar Fechado Fechado Porque ele não vai participar Desse processo A não ser que você Que ele participe Meu, eu aumentei 8 Aleluia Chega para mim Não Corte Esse outro Aleluia É muito Muito Faz um Aleluia 4 vezes já está bom 8 é muito 16 Meu Deus É muito Aleluia Chega de aleluia Ronaldo E você Tem alguma história De gravação De arranjo Que deu zebra Alguma coisa engraçada Assim ou não Até algumas Tem uma Por exemplo Nessa questão Você fala assim Do autodidatismo Uma certa vez Estava no estúdio Lá Gravando E como sempre Quando começou O software Ajudou muito Porque a gente começou A poder comparar O arranjo Ouvir o arranjo Antes de ir para o estúdio Você põe lá no encore Dá uma ouvida Quando que começou Só um parênteses A ter esse Noventa e poucos É Eu comecei com o encore Noventa e pouquinho Noventa e um Noventa e Noventa e Quatro Por ali Noventa e noventa e quatro Já tinha software Então dava para você Por exemplo Você disparava Com o advento do MP3 Sim Então você disparava O MP3 E disparava Tentava tocar junto Achar o danamento Então você vinha Mais ou menos junto Ali E eu conferindo Então dá certo Então Porque antes disso Acontecia de estar lá No estúdio Gravando E tá Aí de repente Ué Tá dando Uma coisa errada Deixa eu ouvir O que gravou Ah Então ó O compasso 72 E 73 Não tem Cortou Tira aí da partitura Vai lá na partitura Rabisca Tem Ou o contrário Ih Tá faltando quatro compassos Me dá parte aí Deixa eu ver o negócio Aí vai lá Rabisca Faz uma emenda De última hora ali Caramba Tal Com o advento Do 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 Então já dava pra você Então chegava lá 70 compassos 70 compassos Beleza Opa Compasso 10 da base Ou compasso meu 10 Sem erro Então vai Aí um belo dia Tá mas aí um dia Tamo lá Fazendo lá Tão 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 Tudo certo Tudo lindo Mas a cantora Não tava no estúdio A cantora tava fora Ia chegar Tava pra chegar Mas gente Já adiantando Vamos fazer E o produtor De boa Não ia Sem mexer em nada Primeira música foi Segunda Chegou a cantora Família Mãe Tio Papagaio Vai lá Beleza Aí tô lá Fazendo Aí o produtor Fala Pera um pouquinho Deixa eu mudar Um negócio Compasso 15 Compasso 15 Vamos mexer aqui Pode Rolando Pô Com vontade Ó Olha isso Faz assim Fã 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 Não Não Pera aí Fã 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 Não Deixa eu pensar Fã 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 Ah não Essa é Fã 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 Que nada que é Que nada que é E o aromísico O violino O nisso Não vai abrir Não É o nisso Todo mundo Tudo bem Tudo bem Foi isso Um negocinho assim Aí eu ouvi lá atrás A cantora Falei assim Nossa mãe Tá vendo Maestro É isso aí Não precisa nem de partitura Eu pensando comigo Poxa Eu fiquei tanto tempo em casa Escrevendo Com tanto carinho Escolhendo as notas Eu estudei contraponto Fiquei em casa Pensando no contraponto Pra escrever Maestro É isso aí É o cara que faz Ali então Às vezes Essas coisas assim Que as pessoas Não conseguem mensurar Não tem Nem culpa Da cantora Por que? No universo dela É o cara que se vira Nos 30 Isso Ele criou um negócio ali Que foi Nossa Olha Outra coisa E aí citei Por exemplo Coisas engraçadas Que as vezes As pessoas te pedem Coisas que não Correspondem com a realidade Um outro determinado Projeto também Ó Eu queria que você Fizesse uma abertura Ah Posso fazer Claro Mas eu queria um negócio Bem barroco Barroco? Jura? Já deu um nó Porque a música Não tinha nada a ver Com barroco Não tinha nada a ver Mas uma abertura barroca Tudo bem Faz um alusão Ok Aí fiz lá Aí já começou Começaram a evolução Das coisas Começaram a surgir Os samples São amostras Sim Instrumentos virtuais O cara quer que você Faz aquilo lá É Aí você pega Aquele instrumento virtual Pra simular Então Aí o cara já quer ouvir O arranjo antes O próprio produtor Já quer ouvir antes Pra ver se aprova E tal Aí Beleza Então eu peguei um cravo Que tinha lá Quarteto Barroco é barroco Vamos lá Aí sim Os contrapontos Lá De Handel Gastou a teoria Lá Mandei Pra ouvir Não faço mais isso Mas Fez dessa vez Aprender Não, não, não Não é isso Falei não Desculpa Isso aqui é barroco Barroco é isso aí Agora O que que você O que é barroco O que você entende Do barroco Não, eu tô falando Tipo o Iane Falei Ah Acredito Cara Entendeu Puta E tem E aí você fala Você toca violino Nossa cara Eu gosto daquele Iane É o Iane Meu Deus Meu Deus Ele é pianista Cara Então Tem dessas Ou como no outro Também Acontecia Mas nesse dia Eu não tava produzindo Eu tava só Passei no estúdio De um amigo meu Tava conversando E tinha uma cantora E ela toda lá Alegre Contando Falando Que ia fazer um disco Um segundo disco Primeiro foi muito bom Gostou Vou fazer um segundo Mas nesse segundo Eu vou fazer Eu vou fazer um jazz Falei Ah Aí eu Aí eu Confesso que aí Vem aquela coisa De ser um pouco Preconceituoso De você fazer Um juízo errado Da pessoa Assim Eu falei Não Ela não deve Não deve ser jazz Que ela Tá querendo dizer Mas vamos lá Aí por acaso Aquele dia Eu passei no museu Do disco Por acaso E tava com os discos Lá Do Canto de Base Do Frank Sinatra Aí você pôs Falei Ó Esse aqui Gley Miller É isso aqui Não Não Isso não é jazz Falei Não Pera lá Jazz É isso aqui Tudo bem Jazz tem uma variedade Mas isso aqui Jazz dos anos 30 Começa por aqui Falei Não moço Eu tô falando Michael Jackson Falei Ah Então tá bom Aí você já tira Ou seja Por que que você vai falar Bobom Bobom eu E trabalhar com o pessoal Artista famoso Como que é É então Na verdade Você tem contato com o pessoal Alguns 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 Na grana Que é o cara Que vai falar com o artista Mas depois desse processo O produtor musical Acaba tendo excesso Porque ele vai ter que sentar Com o cantor E fazer e tal Então no geral Eu não conheço Muitos dos artistas Que eu trabalho É legal até Mas como eu não tenho Essa coisa De tietagem Então nem faço Muito a questão Porque eu acho Que é uma coisa Até bom Que seja assim Um pouco Empresarial Sabe No sentido De você Cada macaco Do seu galho Sim Porque começa a ter Muito disso aí O cara é seu amigo Então ele começa A dar pitaco E aí é um problema E aí você fica meio E aí é um problema Porque o que acontece Às vezes O cara tem uma ideia legal Você consegue aproveitar Mas às vezes O cara sugere uma coisa Totalmente absurda Nada a ver É isso aí É o Michael Jackson Você vai falar pro cara Que ele não sabe Como você está falando Não Não é Desculpa Não tem nada a ver Jason com o Michael Jackson Entendi Entendeu Então assim Você precisa ter Um certo traquejo Então essa hierarquia é bom Porque como já aconteceu Um produtor Eu escrevi um arranjo Pra um determinado cantor Conhecido E conheci ele Conheci ele pessoalmente Beleza E fui lá E é super agradável Tá ok Mas aí Ele ouviu lá Na hora ele não me falou nada Mas no dia seguinte O produtor amigo falou Caralho Ele não gostou muito Do que você fez Aí quando é assim Meu primeiro problema Não gostou do que? O que que não está bom? Muita nota? Pouca nota? Só que ele não sabe falar também Aí ele Cara não sei Aí você não me ajuda Porque você tem pouca nota Não é Você tem O que é Eu falei Cara eu sei que ele toca piano Você tem aí no seu estúdio Um tecladinho safado Cássio Cássio PSR Do Yamaha Que tem som de strings Pede pra ele sentar Fazer alguma coisinha E manda Essa ideia Você me manda Dois MP3 separados Dois MP3 da base E essa sugestão dele Eu vou só transcrever A ideia dele Não vou nem pôr meu nome Nisso aqui Não é problema Tudo bem? Tudo bem Aí me mandou Aí o que ele queria Ele queria um negócio Uma cama Estático Uma coisa estática Sem contraponto Sem nada Puxa Que fácil Então o que ele queria Minus nota Tudo bem A partir daquilo ali O outro disco Já foi Já mandou desse jeito Opa Aí já nem precisa Não vou te mandar Você vai gostar Legal Então se você Por exemplo Essa coisa de mostrar É um perigo Porque já aconteceu também O camarada fala assim Me dá Quatro compasso Uma melodia de introdução Mais outra melodia do meio E toda a música Para fazer Não é só uma sugestão Aí eu vou lá Faço Aí ele fala Nossa Olha o meu arranjo Você fala Não amiguinho Não é o seu arranjo E quando você faz Você registra isso Na verdade O arranjo Ele não tem registro Ele não tem como Você registrar o arranjo O que se registra É melodia e letra A canção A canção você registra Porque pensa assim Vamos pensar Numa progressão de acordes Fá maior Dó maior Ré menor Os acordes Esses acordes Estão presentes Em várias músicas Então ele não é de ninguém Esses acordes Se tem lá Umas cordas Que tocam Esses acordes Mesma coisa Esse 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 caminho De acompanhamento Pode até ser Peculiar meu Pode ser que eu seja Até feito Mas Ele não é Ele está a serviço Daquela música Então ele não é Ele se torna A parte integrante Daquela música Então eu não tenho Como registrar Claro que tem coisas Que são tão marcantes Que se você põe aquilo Em várias músicas É mesmo Ou faz um arranjo De metais Para mim É Michael Jackson O Chris Jones Ou não Não tem como É sério Que você vai Você vai pegar Essa introdução Tão conhecida Vai pôr numa música lá Não vai dar Então tem coisas Que já Elas foram Tão importantes Que elas tomaram Vida Mais ou menos Como trilha sonora Se você pega Do John Williams É Darth Vader Ela estava subordinada Ao filme Mas ela criou Vida própria E Camille Você toca-se em qualquer lugar Os caras sabem do que se trata Então é mais ou menos Então é mais ou menos isso Então o arranjo Quando ele é muito Muito peculiar É Remocida Faz uma introdução O tema é conhecido Mas essa aí Já é Mundialmente Todo mundo sabe Que é o Pantana Cor de Rosa Acabou Então quando você Tem essa sorte De imprimir Um negócio Desse tamanho De você fazer Um negócio Não precisa Nem registro De nada É ribancina Todo mundo já sabe Que isso é do cara Entendi E eu queria Falar assim Chamar a atenção Do pessoal Para uma coisa Que com certeza Deve rolar Nós estamos falando Do Ronaldo Arranjador É diferente Do José Que escreve Uns arranjos Né Nós estamos falando De um arranjador Profissional Que vive Escreve trilha Escreve isso Orquestração Para o pessoal Do artista famoso Lá faz uma Uma orquestração Para pôr na música Do cara Não é o cara Que é músico E ele escreve Uns arranjinhos Em casa Que não tem Nada Não é nada contra Mas as pessoas Tem que entender isso É um começo Esse cara Para se tornar Profissional Ele vai ter Tudo isso Que eu estou te falando Esses meandros A começar Pelo comportamento Eu sou Um prestador De serviço Então eu vou fazer Um arranjo De forró É forró Cara Eu vou fazer Um arranjo De samba É samba Eu vou fazer Um arranjo De heavy metal Fiz o angra Agora Metal melódico É metal melódico Estou fazendo Um trabalho Agora de big band É big band Então eu estou Oferecendo um trabalho Ninguém está perguntando Para mim O que eu acho De nada Você já começa Certas posturas Ah não Não Como é que a gente Perguntou Se esse acorde É Não é Deixa de ser Então você está lá Vem Então vê a base Vem lá O tchan É o tchan Ah eu não gosto De sair Então vai trabalhar Com outra coisa Porque vai aparecer O tchan Para você fazer E aí você vai Fazer o tchan É E acabou E tem a sua Qualquer um faz Isso é o lendo Engano A pessoa acha Que por ser simples Ah qualquer um faz Não faz Porque tem uma linguagem Tem Tem um certo Um certo Sotaque Musical Que esse negócio Aquela menina Falar que é Michael Jackson Com jazz Não Tem ali Alguma influência Do jazz Mas não é o jazz Por que? Porque o jazz Tem outro sotaque O Michael Jackson Tem ali Uma harmonia Que vem lá do jazz Mas é tocado De outro jeito Então a mesma coisa A bossa nova Tem influência Da harmonia do jazz Mas é outro ritmo Outro nome Então é uma série De conhecimentos E coisas que você Tem que manejar Que é Eu diria que até Extra música Tanto que Os grandes livros Que vão tratar Por exemplo De trilha sonora Eu tenho um Que é muito legal Que chama Vou lembrar o nome dele Já já Em inglês Bitelão 500 páginas Para falar de música De trilha Música mesmo Propriamente De Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si É o último capítulo O cara vai falar De orçamento Começa com Com essa orientação De hierarquia A quem você se reporta A quem se reporta A você O que você fala Como você fala De quem você Você não vai cobrar Por exemplo Ah, não recebi o pagamento Você vai ligar para o produtor Não Não há o produtor que te paga É o setor financeiro Então se você tiver que ligar Para esculhambar alguém Você não vai ligar Para o produtor Oh, meu Não recebi Não Você vai lá no setor Eu falo Meu camarada Eu já entreguei O CD está pronto Um ano Eu não recebo Ah, se eu for falar assim Ah, eu preciso de um prazo maior É que o setor financeiro Não É que o cara O cara Meu Está muito em cima Não dá para a gente Postregar um pouquinho Para cá, para lá Então, uma série de coisas Que o cara que faz ali Um negocinho em casa Não está preocupado com isso aí Sim Né E outra Ele não vive disso aí E ele está nessa E ele está nesse ímpeto criativo Né Ele normalmente quer mostrar serviço Isso Quando eu comecei Todos passam Eu passei por isso Todo mundo passa por isso Então até chegar um camarada Mais experiente Falar para você Falar meu amigo Não é isso Não é assim Não é isso que eu quero Né E até hoje é uma coisa assim De você estar trabalhando Para a pessoa É o disco do fulano Você está cooperando com ele Então você senta com ele O que você quer O mais legal de tudo É a conversa Eu quando eu falo Com os artistas Eu já peguei trabalho Do cara me ligar E eu falo assim Cara De tudo que a gente conversou Não precisa cordas Nessa música não Entendeu Do que eu ouvi aqui Está muito bonito Já tem back vocal Tem um Um rabo de lindo Tem um violão muito Bicho Eu não sei Não coloca Eu acho que não compensa Você gravar com ele Tem outra música Que está mais crua Que tem mais espaço Ah tem a música tal E essa Essa aqui Pronto Aí sai o negócio ali Entendeu Então isso daí É você prestar serviço Sim Não é eu colocar Meu conhecimento Ó Você põe o Dó maior de novo Da harmonia Da harmonia Não sei Não cara Dó maior Claro Claro que Quando vem Uma música mais sofisticada Vamos dizer assim Porque é o estilo da música Claro que você tem ali Mais ferramentas Para trabalhar Eu lembro Histórias de bastidores Uma coisa O cara mandou uma música Quatro acordes Dó Fá Sol Lá Dó Fá Sol Lá Escreveu Amigo Conhecido Parceiro de trabalho Muito tempo Capricha maestro Aí eu mandei Falei Mas você não caprichou E agora eu Desculpa Esses quatro acordes Pode mandar Para o John Williams Que não vai dar Muita coisa Vou fazer Na medida Que você me deu Você está me dando Um ovo Farinha E batata Meu chato É o que eu vou fazer Você quer que eu faça Um estrogonofe Não vai dar Faltou frango Entendeu Então assim Mas isso tudo Porque não tem escola A escola Os meus amigos Que passam Que vão na faculdade E aprendem o contraponto Que aprendem O Harmonia Que aprendem a orquestração Não tem o business Sim É igual o violinista O violinista Não sabe vender a aula Formar o preço dele Vender Fazer propaganda Conversar Exato Lidar Relacionar com o cliente Exato O cara sai dali O cara sai dali Tocando paga nini Legal Parabéns para você Conversar Como você faz dinheiro Que se paga nini Essa é verdade É isso aí Um amigo meu Uma vez me chamou Para ir na MSP Na Tom Jobim Ele não podia dar aula lá E me falou Meu vai lá dar uma aula Do que você quiser Falei Cara Você é mestre de harmonia Vou falar sobre business Então fui lá Falar dessa relação Como você se comporta Como você prepara Um repertório Como você escolhe Uma orquestração Às vezes o cara Acontece muito isso Às vezes O primeiro que chama de maestro É um barato Tanto é que eu não assino Como maestro Ronaldo Cordas E está ótimo Não tem maestro Ronaldo Porque eu não sou maestro Maestro é o Claudio Cruz É essa turma aí É o Zac Scalabchevski Não Não sou maestro Eu sou o Ronaldo Arranjador É outro nível Vou lá Mexo os bracinhos Se precisar Mexo os bracinhos Numa situação assim De necessidade Só para dizer Que está ali Porque o estúdio É 90% É gravado com clique Com clique Então eu chamo Que é o maestro clique Falei meu O Omar Amis Segue o maestro clique Só para fazer Às vezes uma imagem ali É Não Você consegue ali Eu estudo Se você pegar alguns Tem make-off No meu Instagram Arroba o Ronaldo Cordas Lá Que você vai ver make-off Onde eu faço A mais expressão Volto para a letra Se eu estou sentindo Então é mais expressivo Do que tempo Tempo é um clique Eu falo não Você fala para os meninos Não, olha na minha mão Olha na minha cara Mas não olha na minha mão Entendi Então se eu estiver aqui Assim sofrendo Se eu estiver alegre Você é alegre Mas se a mão estiver Para frente e para trás Esquece Não é aqui o tempo O tempo é um Tum 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 E aí eu fui reger Fui reger Cheguei aqui para reger Mas a minha regência Ela é a regência Que eu aprendi com o Gilberto O Gilberto fez com o Karabchevski Falando do Karabchevski Então sabe reger Eu virei uma cópia mal feita do Gilberto Porque eu vi o Gilberto reger Então eu acabo que Gestual um pouco parecido Mas sem ter estudado nada Essa é a pura intuição Nesse guique por exemplo Eu fiz o que eu aprendi com ele Dentro da igreja Porque da igreja Como ele regia A harpa não tinha arranjo Então o que ele fazia Introdução Aí às vezes a primeira estrofe Ele deixava só a igreja Cortava a orquestra Fazia a capela com a igreja Aí voltava para cá Segunda estrofe Agora só cordas Só cordas E era lindo Lindo, lindo E eu falava Isso é legal No guique é a mesma coisa Eu estava lá Virava para a igreja Até levava os caras E é legal Porque vira Fica performático Sim, sim Fica performático Dentro da igreja Tem um contexto Que eu acho que o Gilberto Sabia fazer isso De forma que Embora fosse performático Mas não aparecia ele Porque a forma como ele conduzia O irmãozinho Fechava o olho lá Não estava nem via O que estava acontecendo Mas era tão envolvente Legal Que era bonito de fazer Sim Interessante de fazer E lá não Lá já era performático Né? Já tinha esse teor Teatral Né? De você fazer e tal Então São coisas que você aprende ali No Agora Maestro não Então não aceito o título de maestro Quando me chamam de maestro Eu fiquei bem chateadinho E o arranjador Ganha bem O Ronaldo? Olha Se eu fosse americano Minha vida Não seria Assim Como diria o Ed Boto Ó Eu já perdi a conta Mas passaram de 800 discos E se você pensar Que cada disco CD Então 800 CDs Cada CD Tem pelo menos Três músicas No mínimo uma Que você faz Tem dez Se eu recebesse O Conexo Que é o que a gente recebe Pela execução Disso Em rádio TV Se eu recebesse Isso direitinho Eu já era pra estar bem Já Trabalhar Trabalhar menos Pelo menos Selecionar Alguns trabalhos Dizer mais não E tal Mas Não dá Tem que trabalhar bastante Ainda Tenho minha filha com seis anos Ainda Tá inventando Uma hora de querer ir pra Disney Falei Iiii Iiii Haja ranjo Então assim E agora com o streaming Então danou-se E agora tem uma discussão danada No Senado lá Sobre Questão de direitos autorais A maioria desses caras Na política Tem rádio Então eles não querem pagar nada Tem hotel Não querem pagar nada Polêmica Polêmica Mas é isso aí Os caras não querem pagar E quer que seja eterno O direito autoral Seja Domínio público Logo E ninguém precisa pagar nada Mas Poxa Pra gente É muito importante Muito importante Entendi Porque é uma coisa que você faz Porque O camarada que vai lá Pega a sua música Põe numa rádio E ele E ele vende propaganda ali Por conta da sua Da música que tá lá Sim Então aquele artista Faz parte Tudo que tá envolvido Com aquela música Tem que ganhar O camarada faz um hotel lá Põe uma musiquinha lá No ambiente Pra aquele ambiente Ser agradável Paga Mas com o YouTube Essas coisas Perdeu muito Perdeu muito Perdeu não tem Não tem como receber Não tem como Não tem lei Não tem lei Então pra fazer agora Mas porque hoje você põe Eu subo alguma coisa no YouTube Que ele já fala Isso aqui é direito autoral De fulano e tal Você não pode Ou se vai monetizar Você vai Tanto vai pro Ah então Tudo bem Mas aí Sabe o que recolhe Isso aí É A gravadora Ah E o compositor Geralmente é o nome da gravadora Não tem conexos Entendi Por isso que eu tô falando Nossa Quem fez o arranjo lá Ficou de fora Os músicos Não vai chegar nunca Nunca Então tem que ter uma lei Agora Tá lá Pra encaixar isso Pra encaixar Os conexos Nos streamings Isso tá pra uma série de coisas Não é só O cinema americano O Netflix Os atores Estão quebrando o pau Porque Enfim E cobra quanto Mais ou menos Uma ideia de valor Assim mais ou menos Pra gente saber Uma orquestração Que você vai fazer Numa igreja E uma orquestração De uma música Pra um artista E pra um músico Pra você pôr as cordas Vai variar muito Mesmo da condição Da igreja Então Às vezes o cara Tem cem reais Pra você fazer um negócio Gigantesco Pra uma orquestra Que tem flauta Ou boé Mas vamos dizer Do ideal Assim É O ideal O ideal Vamos pensar Por instrumento Vamos dizer assim Já que já Não dá pra ir Por compasso É Seria o ideal De cinquenta De cinquenta A cem reais Por instrumento Por instrumento É Se você for Instrumento que eu digo assim Flauta Da orquestra sinfônica completa É O naipe De cordas Quinhentos reais Violino um Dois viola Tira contra baixo Pelo menos Quinhentos reais Daí pra frente Cada um Cinquenta Cem reais Mais ou menos Que você tem uma ideia De instrumento Mas esse valor aí Chegar Pra uma igreja Pagar pra você Mil reais Num arranjo É muito difícil É difícil É difícil Pra uma igreja Tem igrejas Que Igrejas grandes E um arranjo aí De alguma coisa De Bom Música de três Quatro Cinco minutos É Vamos pensar assim Setenta Oitenta Compasso Oitenta Compasso Né Aí você divide Por compasso Mas as minhas contas Vai dar por compasso Mas não é E assim né Nível do arranjo Porque Mil reais Um arranjo Simples Eu faço rápido Mil reais Num arranjo Complexo Esse rápido Quanto tempo Ah Um trabalho desse Eu posso fazer Num dia Dois dias Um arranjo Simples Que daria Esses mil reais É Agora um arranjo Mais complexo Às vezes uma semana Às vezes um mês Então não dá pra Tá Mil reais pelo mesmo Não Não dá Não dá Né E de artista De gravação de CD Essas coisas É então A tabela Lá não lembro Quanto que tá a tabela A tabela Tava menos ou menos Por isso aí Mil duzentos Mil quatrocentos Pra você fazer Uma Uma música Uma música Uma música É Mas aí Aí coloca lá Mínimo de três É igual Igual o músico O músico também tava assim Antigamente Vai pro estúdio Por que o Adamis Fez o estúdio dele? Porque o cara Só tem uma faixa Pra fazer Não vai deslocar Uma galera Pra fazer uma música Lá no estúdio dele Ele consegue Pegar um de um Pega um do outro Faz dez no dia Entendi Né Porque compensa pra ele Agora claro Vou trazer ele pra São Paulo Agora eu vou fazer um projeto Vou trazer ele pra São Paulo O cachê que ele me cobra Tem que compensar Estrada Pedágio Comida Pra chegar lá Pra fazer Quantas horas Né Então tem que ter Um mínimo de músicas Necessário Né Senão Fazer uma música Não paga nem o lanche Legal Entendi Então assim E nosso sindicato Brasil Nossa grande OMB Não é uma coisa Que fiscalize Que tá em cima disso Não sei se você já Entrevistou alguém Da OMB Mas seria muito legal Seria mesmo Quando eu vi aqui Que eu tava escrevendo A sua introdução Do OMB Falei Putz seria legal Trazer alguém Da OMB Seria Pra saber Porque é Uma das minhas curiosidades A hora que você Se abrir pra perguntas Eu pergunto Por que que vocês Não Não são mais Mais eficientes Nessa fiscalização Ou ao menos Nessa Do que eu saiba Por exemplo Eu sei Tá aí Pode procurar Não precisa muito não Grandes artistas Que cobram Um show Meio milhão Oitocentos mil E paga Duzentos contos Pro cara tocar Ah mas o cara Tem vinte shows Por mês Beleza Mas se o cara Ganhasse O valor Justo Mas o cara Também tá fazendo Meio milhão Vinte por mês Exato Então assim Aí fica nessa briga Aí você vai lutar Por um direito Que você Que você quer Ser capitalista Entendeu Sem entrar Nessa seara Eu quero Eu quero ganhar Para o meu trabalho Entendeu Nesse sistema Que nós Adotamos Chamado capitalismo Eu quero a minha parte Sim Mas só que Como que funciona Eu sozinho Eu sozinho Vou brigar Eu vou virar o chato Da história Ah Ronaldo Entra as igrejas Não dá para trabalhar Com a lidão E sempre vai ter Aquele cara Que vai fazer Vai Vai ter o cara Que quer entrar no mercado E aí ele joga lá embaixo Aí prostitui toda Toda a cadeia Porque Então tinha que ter Não Você é proibido De cobrar isso aí Né Nos Estados Unidos É assim É o piso O cara cobrou Não Você não pode Você não pode atuar Com esse valor aí Porque precisa ter Regulação Entendeu Você não fica Infelizmente No Brasil Assim No meio gospel Eu trabalhei no meio gospel Por muitos anos É uma dificuldade Agora Nos últimos anos Que melhorou Posso falar Hoje que Assim 100% dos produtores Com que eu trabalho São muito mais conscientes Né Mas quando eu comecei Tinha uns camaradas Difíceis Muito difíceis Porque É isso Né A começar A começar assim Né Antes Antes de eu entrar De hoje eu conheço Eu tenho amigos Por exemplo Eu tenho um amigo Que fez um disco Que estourou Se tocar na década De 80 Os arranjos são dele Mas tá no nome de outro Cara Porque né O cara pagou uma grana Pra ele Tipo mano Eu pago Mas o nome é meu Quem vai assinar lá Ficha técnica sou eu Ah existe Nos Estados Unidos Existe por exemplo O Ghostwriter Né O cara que escreve livro E o fulano Que leva o nome Mas aí é uma coisa De combinado O cara Então não vou aparecer Então mano Vou cobrar de X Bom Porque você vai fazer Todo sucesso Às minhas custas Não Fazer bonito Com o chapéu alheio Né Então essa é uma área Espinhosa Difícil É Não é que mexeu Então a gente fala muito Né Dessas questões De tal De postura A nossa própria Cultura cristã Né De a gente Tentar Separar Né As coisas E nós Nós não fomos muito ensinados No nosso Convívio cristão A batalhar por isso Né Nós somos muito ovelha Né Então é difícil Você sair de ovelha Da postura de ovelha De sim senhor Né Para falar Não cara Não está certo Não quero Não é assim Fala tal Agora você sozinho É uma coisa Você ter respaldo Né Sim De um De um sindicato Ou de alguma De alguma classe Que fala Não A coisa funciona assim Né Eu conversando com Um camarada Que trabalha Na Hollywood Numa palestra Ele falando Que lá Só o fato de não ter aparecido O nome dele Só de créditos Né Já deu um rebu Os caras foram lá Não vai sair um filme Ou põe o nome do cara Aí ou de embarca Olha só E filme de Hollywood Não estamos falando de filminho Porque tem todo um pessoal Preocupado com isso Eu falo por exemplo Eu tenho lá Meus trabalhos Né Eu falo que eu fiz O trabalho tal Aí o cara vai lá Sai Acontece isso Tá Bastante Não tem meu nome lá Nos créditos Aí você fala Que você fez aquele Você passa por mentiroso Ah Não foi você não Tá falando aqui Não tem nome lá É lógico Quando tinha encarte Eu tenho alguns CDs Da época que eu comprava Justamente pra isso Pra ter Pra guardar Ronaldo de Oliveira Sou eu Né Tem que falar É a pior coisa O pior dos mundos Você ter que se autopromover Pra você dizer Que você é você E que você fez o que você fez Sim Isso é horrível Assim É uma situação Para os caras Que querem ser arranjador Então tá vendo Que nem tudo é Dó maior Mi maior E harmonia Essa é uma das questões Que até hoje é difícil Os meus amigos todos Que são arranjadores Passam pelos mesmos problemas Legal Arranjador O cara que faz coisas grandes Até mais do que eu faço O cara tem que se impor Se posicionar Posicionar Isso a faculdade Não vai te ensinar não Ninguém ensina Nem o livro do show E meio que também Não vai falar disso E o pessoal quer ver O seu trabalho Onde que encontra Você tem canal no YouTube Meu canal Eu tinha um canal no YouTube Que caiu por alguma razão Que não me falaram até hoje Estava até bem lá Estava até começando a fazer Postagens Mais Conteúdo Como que eles chamam agora Que eles falam Conteúdo de entrega De Tem um nome Específico Do marketing digital Agora Fiz algumas coisas Mas aí caiu Não me deram Não a satisfação Caiu a monetização Ou o canal Caiu o canal Saiu do ar Saiu do ar Não sei por que razões Porque eu nunca Infrigilhei nenhuma lá Não Então não tem mais o canal Não tem Mas tem O arroba Ronaldo Cordas No Instagram Que é o meu principal Lugar agora De encontrar O Facebook Eu estou lá também Mas o Facebook Virou uma terra De brigas Repostagem Repostando O que está no Instagram E repostou no Instagram E virou um terreno De brigas E afins Porque Se abre espaço Para comentário É difícil Porque as pessoas Às vezes Opiniões E tal Eu descobri Que a minha opinião Só vale para mim mesmo E está bom assim Ótimo E a pessoa não sabe Ouvir a sua opinião E falar assim Beleza A minha Discordo Não ele quer Brigar com você Que ele quer que você Tenha a mesma Que a dele Ou que você está errado Ele dá certo Sendo que não tem Ali naquele negócio O certo e o errado A minha opinião Ela é baseada Numa série de fatores Que a sua não é Se a gente conversa Dependendo da qual Uma vivência Uma realidade Pode ser que eu mude De opinião Na conversa Mas primeiro Precisa ter conversa Precisa ter Eu falo uma coisa Você está levando Em consideração isso Poxa é verdade Não tinha prestado Atenção nisso E aí pode ser Que a gente mude Algumas coisas Então o facebook Fui me afastando Porque estava me adoecendo Porque só de De cortar As vezes eu fazia Um negócio legal Aí os caras Já começavam a brigar Entre si De coisa assim De música mesmo Ah mas essa música É ruim Mas essa Cara É essa coisa Do melhor Quando eu falo De música Eu não acho Muito difícil Cara eu gosto Dessa música Você pode não gostar Assim como você vai Gostar de coisas Que eu vou falar Nossa não gosto A minha Meu gosto é mais elevado Que o seu Por isso Meu gosto é só meu gosto O Ronaldo O canal chama Dicas para violinistas Qual que é a sua dica E não para os violinistas Mas para todo mundo Porque a gente tem Muitos saxofonistas Trompetistas Trombonistas Tem vários Vários instrumentos O pessoal que assiste Uma dica que você deixa Para o pessoal O que é Uma dica de vida Profissional Eu vou dizer Que é uma coisa Que é Profissional Mas que ela vale Para tudo Que é você Distinguir Aquilo que é Amador Do que é profissional E o amador Eu só aprendi Com o Roberto Justus A gente vai porque Eu toquei com ele Ele tinha uma banda Eu toquei com ele E ele falava isso Você ser amador Não significa Que você não possa Fazer isso de forma Competente Porque você faz Com amor Você é amante Daquilo que você faz Talvez você não seja Você não viva Exclusivamente Do dinheiro Daquilo que você faz E não seja Alta performance É Mas que você faz Aquilo ali Então Naquilo que você fizer Faça com amor mesmo Sabe Nós que viemos Desse ambiente religioso No melhor sentido Da palavra Essa palavra Às vezes tem sentidos Diferentes Mas no sentido Mais elevado Nós descobrimos Essa coisa De você Trabalhar o seu talento Você tem um talento Você toca um instrumento E você percebe Que você Você pode Melhorar sempre Naquilo ali Não é ser melhor Que o outro Porque isso também É outra coisa Que não dá certo Vai para Se você toca rápido O outro vai tocar mais rápido Se você toca Dois instrumentos Vai para Se você toca dez E o outro Que toca vinte Então não é Melhor É o seu melhor É aquilo Que você vai E se você chegou Num teto Fica tranquilo Eu mesmo Chegou uma hora Que falou Cara Eu vou até aqui Aí claro Aí você vai estudar Aí você vai procurar Recursos Extra Para te ajudar A passar Aquele bloqueio Mas ainda assim Você vai ver Que você vai Bater no lugar Lá A genialidade A coisa Do cara ser Um Às vezes os caras Falam assim De forma De forma Educada E até mesmo De forma Gentil Ô Ô gênio Mas não acredita Não acredita nisso Não Não se deixa levar Não Não Como diz O sucesso e o fracasso São dois impostores Quando alguém fala assim Ah você também não presta Para nada Mentira também Mentira Porque tudo é uma Uma relação de momento E situação Você precisa Aí é o autoconhecimento De você saber Se conhecer Conhecer os seus limites Né Eu conheço Amigos vilistas Eu tenho Que são Ultra virtuosos Né E outros que são Menos virtuosos E cada um tem a sua Cada um tem a sua Qualidade E a sua atuação Né Um vai tocar Paganini Beleza O outro não vai tocar Paganini Mas ele de repente Ele tem um vibrato Que nem o outro Talvez tenha Né Então essa Essa Peculiaridade Que cada músico tem Ele valoriza isso aí Valoriza Batalha Procura aquilo ali Isso aqui eu faço bem Ótimo Ah então você toca Violino Vou tocar bem violino Você toca saxofone Vou tocar bem saxofone Ah eu sei transcrever bem Gosto de fazer uma transcrição E gosto Faço bem feito Que bom Ah sou arranjador Quero ser arranjador Sou compositor Porque a composição também É uma coisa Né Nós falamos um pouco disso Eu tenho um ímputo criativo Muito Muito Atuante em mim Você compõe bastante Componho É inerente Acontece uma coisa Na covid eu compus pra caramba Porque eu tava ali aflito E uma forma de extravasar É compondo Era fazendo isso Minha esposa já sabe Tem dia que ela olha Ela fala Tá compondo Deixa quieto Eu imerso Fico lá Porque é um jeito de sair Pra mim é uma cura Tem muita coisa de cura No sentido de Dessa coisa psicológica De não ficar ali Segurando É remoendo Mesmo De você Pô Deixa Então tem um moço Que vai sair Então tem hora Que vai ser mais agitado Tem hora Que vai ser mais tranquilo Né Mas eu tenho um amigo meu Que não tem Excelente arranjador É de Elson Um amigo meu Mesmo A gente sempre conversou E ele fala Cara Eu componho uma coisa Aqui Mas não é Esse free song Que você tem aí não De fazer Tanto tempo Tanto ali Querendo fazer Coisas diferentes Eu atuo Na área Da orquestração Faço muita coisa Eu como baixista Toco Hoje eu estou tocando Num trio de jazz Com os meus Os meus Ídolos musicais De adolescência Que foi um presente Que eu ganhei Porque Eu vi os discos Dos caras E acompanhava O trabalho dos caras E de repente Os caras me chamam Você não quer tocar Imagina que eu vou querer Não, não vou querer não Estou lá com o Mozart Melo e Palmino e Fantosi Tocando as composições Do Mozart Num nível Hard Porque o Mozart É um baita compositor Estão ali Batalhando Nossas conversas E tem a minha banda De pop dos anos Oitenta Que é uma coisa Que é mais soft Que aí já dá Até faço Back vocal Legal Pra você ver Que é o nível Da facilidade E tem tudo isso aí No seu Instagram Pra o pessoal ver Então vamos lá Vou deixar aqui embaixo Então essas atuações Então são vários Ronaldos Legal E eu sei dividir bem E sei Quando eu estou Atuando Quando eu estou Na igreja É o Ronaldo Irmão E tem ali a sua E aí Tem uma série De posturas Que eu não teria Fora Sim E vice-versa Sim Ótimo Então eu estou lá Num ambiente Profissional É profissional Se a gente pode falar De Deus Pode Mas Vamos devagar O assunto Então vamos Profissionalizar A igreja Então tem problemas Aqui Porque a gente vai entrar A gente vai trazer Coisas de universos Diferentes É importante O estudo A aplicação Mas tem coisas Que você já vai ver Que não vai dar Tem coisas que você vai Olhar e falar Rapaz Por quê? Porque senão você vai falar Assim O irmão aqui Não está tocando bem Chama outro Para tocar no lugar dele Não Espera lá Ele está aqui Desde criancinha Tocando Eu já vi Acontecer problemas Desse tipo Do camarada Chegar numa igreja Querer elevar o nível Tanto Que acaba Começa a destruir Todo mundo Destrói O trabalho que estava ali E ninguém estava ali Para aquilo Exato Ninguém estava ganhando Ninguém estava Porque busco O profissional Estava dando certo Outra dica Seja profissional Seja profissional Porque eu Quando contrato um profissional E o cara oferece O serviço X Ele tem que me entregar O serviço X Ele está lá Começou a tocar Não ficar bom Eu falei Amigo Não está bom Não está dando Está afinado Não está legal E vou chamar Outro cara Não vou chamar Sem medo nenhum De te ofender Você não está Tem que fechar o trabalho Mesma coisa com o Ronaldo Seu arranjo não Ficou bom Não gostei Vou chamar Outro cara Para fazer Porque não curtir Opa Falha minha Então assim Isso tudo Volta para a primeira fase Que é o autoconhecimento Para os seus limites Ah dá para fazer tudo Não dá para fazer tudo O teu amigo amigo Tem uma frase Filosófica Tudo é muita coisa Tudo é muita coisa Entendeu? Então não dá para fazer tudo Nem saber tudo Nem conhecer tudo Nem tocar tudo Não dá Você vai onde você consegue Onde você Performa bem Onde você se sente Claro O desconforto Aquilo que te empurra para frente É bom Mas você precisa ver Se você consegue ir para frente E não tem o melhor problema Falar Cara Não dou conta Não é Não é Errado Não é feio Pelo contrário É muito Importante Hoje por exemplo Uma coisa que eu aprendi É falar Prazos Pode patar o dia? Não posso Não posso Você pode esperar um mês? Posso Não pode Então amigo Não consigo Porque isso tudo também Não se ensina na faculdade Quanto tempo demora para fazer? Eu fiz um trabalho agora Recente Você sabe disso Eu te liguei Porque chegou uma hora A coisa apertou E não é problema É o tipo do projeto Que requer esses ajustes Ajustes no meio do caminho Então quando você dá Tantos dias para aquele projeto E você vê que não dá Você vai ter que readequar Vai ter que empurrar Uma coisa para frente Então você falou Ricardo Dá para a gente remarcar? Sim Vamos fazer a mesma coisa Que o cara Me dá mais um dia Me dá mais dois dias Me dá mais cinco dias Para te entregar um produto Que você quer Então hoje É muita conversa Então Sabe Vai fazer um projeto Anota tudo O que o cara te pediu Porque depois Você tem que comprar Meu amigo O que você me pediu Foi isso aqui Não Não Mas veja bem Não Eu te cobrei o valor Ah você quer mais O valor a mais É tanto Ah pode mudar Posso mudar Mas desde que tal Sabe Tudo conversado Claro Existem aí As situações As O imponderável As pessoas Intransigentes Mas isso Você vai descobrindo No meio do caminho Você descobre Você quer trabalhar de novo Com aquela pessoa Então são muitas dicas Que eu dei aqui Mas todas elas passam Todas elas passam Pelo olhar Primeiro para si Da sua auto Dos seus limites E olhar O que as coisas oferecem Aquilo que você pode oferecer Meu Eu posso contribuir com isso aqui Eu não posso Eu jamais seria um médico Não tenho que ser em condições Jamais tirar o coraçãozinho De um ser humano Se o ser humano Depender de mim Para tirar o coraçãozinho Dele para fora Pôr o outro lá E costurar Danou-se Não vai dar Entendeu Não precisa nem Se você passar mal aqui Se estribuir o chá Eu vou chamar a sua esposa Eu não vou Fazer nada Que eu não tenha Não tenha Talvez Talvez Se a minha filha Passar mal Talvez Talvez não faça Mas já aconteceu No metrô A pessoa passa mal Na minha frente E ficar estático Não que eu seja desumano Não É porque eu falei Rapaz Não sei o que faço agora não E isso vai acontecer Na sua vida profissional Na sua vida estudantiva Vão aparecer coisas Que você vai falar Eita Aí você para Respira 10 10 Até 10 Eu consigo fazer Não consigo fazer Para quando é Quanto vai pagar Ah só tem isso Ah então tá bom Ah Você tem o trabalho Por menos x Ah nossa pagou pouco Não meu camarada Você está trabalhando Por menos x Como você está reclamando Combinou Não combinou Ah mas só aparece Esse tipo de trabalho Bom tal Reveja Reveja aí As suas O que você oferece Como que você oferece Aí vai entrar Nós não fomos preparados Para isso Nós estamos Eu estou aprendendo ainda 30 anos de estrada Aprendendo todo dia Conversando Descobrindo a melhor forma De oferecer o meu trabalho De me mostrar Para não parecer arrogante Porque às vezes Tem que tomar cuidado Porque é facinho Você virar um bombão Uma besta É facinho E o quem quiser Te contratar Como é que faz No seu Instagram Manda mensagem lá Você quer deixar um telefone A gente vai deixar tudo Na descrição do vídeo Tem o meu e-mail Fácil também Deolimusic Que aí é outra história É o ponto dia É o resultado do Deoli É A gente quer dizer Deoliveira Deolimusic Arroba gmail .com Então vai estar aqui embaixo O Instagram E todos os links Que você quiser deixar E você também dá aula Rapaz Eu vou entrar agora Em parceria Com meu amigo Renato de Sá Nós vamos lá Para a academia Palavra Tocada Nós vamos começar É um projeto lá Onde eu vou dar aula De teoria E contrabaixo Teoria Várias áreas Harmonia Posição Arranjo E vou dar aula De contrabaixo elétrico Também lá Nível iniciante Tudo assim É sempre Iniciante Avançado Intermediário Avançado Porque as pessoas Têm A grande dificuldade De ensinar isso Achar As pessoas Se enquadrar Em que nível Que você está O que você quer Legal Quem quiser então Segue lá Ronaldo Obrigado pelo papo E tenho certeza Que o pessoal Vai tirar muitas ideias E muitas dicas Obrigado Obrigado Valeu Até Tchau 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 Tchau